Ô, Cleiton, que filme retado, velho! Filme de guarda-costas retado. Ali é da zorra, ali brocô, pai. Eu vou dizer... A única coisa ruim é que você fica assistindo no celular. Assistir no celular é uma porra. Porque você não consegue ouvir direito o filme. Passou bem na hora o carro do ovo, eu perdi o final do filme. É 30 ovos por 10 reais, é 30 ovos por 10... Aí atrapalhou o final. Agora, pelo menos, pegamos o Wi-Fi da praça. Pelo menos isso, né? Quando o cabo assiste filme de bala, o cara fica azilado, viu? Pra poder fazer igual. Azilado mesmo? O cabo fica doido pra fazer igual. Pá! Ué, doido? Imagina nós dois. De guarda-costas, nós dois. É melhor guardar dinheiro do que guardar porra de costas, Cleiton. Sabe por quê? Eu já peguei, captei na frase que tu disse aí. É porque nós somos célebres. Nós somos cérebros. Nós não somos físicos. Nós somos cérebros. Se olhar pra nós botar na linha de frente, não dura muito tempo. Nós somos cérebros. Agora, nós por trás, nós somos cérebros. Tu parece um cérebro. Eu sou um cérebro. A gente tem que abrir nossa própria empresa, sabe? Nossa agência de segurança. Mas como é que a gente vai abrir a gente, abrir a agência com a gente? Com quem? O nome dela é... Ai, menino. Bem que eu tava sentindo um cheirinho de estrume lá fora. Era vocês. E aí, já chega diminuindo um nego, é? Começou. Filha, nós estamos aqui discutindo sobre os nossos investimentos, nossos futuros negócios. Oh, meu Deus do céu, vocês não pensam nem num negócio presente de vocês, que tá presente em forma de caixa pra vocês trazerem aqui pra dentro. Que caixa? Tu só bota nós pra carregar caixa? Tu acha que nós tem cara de burro de carga, é? Não, só de burro mesmo. Porque a carga tá lá fora pra vocês trazerem aqui pra dentro. Toda vida a gente tem que carregar caixa, o negão pegar peso, fazer esforço. Ô, velho, nós não temos nem cliente. Olha, nós temos menos cliente do que o enxugador de gelo lá do Polo Norte. Claro, meu filho, porque eu estou expandindo a minha operação, você não entendeu? É, que a rainha expandir é a minha cirurgia de hemorróida aqui carregando peso todo dia. Já estourou o bolso, hein? Olha, eu vou dizer, eu tava pensando, eu acho que eu tô precisando de um vendedor de rua, sabe? Botar assim minha marca na boca do povo. Isso, querendo fazer igual a nossa prima Estrépilda. Que brilha! Eu fui botar o negócio na boca do povo, deu um sapinho. Mas isso não, cê goza. Eu tô falando disso não, eu tô falando de eu ficar famosa assim, de eu andar na rua e o povo vê assim, ah, é gênero, as corras da gênero, entendeu? Até porque alguém tem que pensar na frente aqui, né? Meu amor, você está pensando na frente porque eu estou sempre atrás de você. Olha aí. A boi, vou ser cuidado pra não ficar pra trás, viu, Cleis? Eu ficar pra trás? Fica nada. Eu nem deixo faltar alguma coisa? Vai, Cleis. Vai, Cleis. Sabe muito bem o que cê está querendo, né? Vai, Cleis. Tenho as mãozinhas aqui. É! É mijador com mijador, Cleis. Tá com bar, Cleis? Vai, Cleis. Vai, Cleis. Mijador com mijador. Vai, vai, fede a bode. Vai, cheira a bode. Vai, fede a cão. Opa, rapaz. Opa, rapaz, meu Deus. Opa, rapaz, meu Deus. Opa, rapaz. Opa, rapaz. Opa, rapaz. Opa, rapaz. Opa, opa, opa. Opa, velho. Você é doido? Opa, doido. Você é doido? 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 Corro não tem mania de ficar interrompendo os outros casais, né? O que é que tu vem fazer aqui, cara? Eu vim só dar um aviso pra Zefa aqui, rapaz. É, gente, vai ficar assim... Painhozinho lindo. Diga o seu recado. É que eu recebi uma carta aí dizendo que um irmão distante meu morreu, ó. Ave Maria, Painho. Morreu, bichinho. Morreu e deixou uma herança. Uma herança? Uma herança? Oxi! Ei! E que tio é esse que eu nem conheço e já considero? Era o tio Onófilo que tinha um cofre e disse que o cofre era cheio de coisa valiosa. Era o pai de Josepso. Ah, Painho, pai de Josepso. Ô, Painho, o senhor sabe que desde criança Josepso já tem um crush em mim, né? Um crush em você é a mão na cara dele quando eu ver ele. Espera aí, Cleiço. Aí ele vai ter um crush. Cleiço. Ei, segura a emoção. Segura a emoção, Cleiço. Velho, pense no lado positivo. De que? O Onófilo do cofre tá deixando herança. Off, 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 off. Tô tossindo. Off, off, off. Me diga uma coisa, velho. O que foi que tu ganhou desse cofre do Onófilo? Eu não sei não, pai. Chegou uma carta dizendo que vão mandar pra mim o bem mais valioso que ele tinha. É, Painho, pois você era o mais valioso, viu? Porque disse que nesse cofre do Onófilo tinha até vaso de porcelana chinesa. Isso aqui é a vontade de cagar, viu? Você comprar um vaso caro só pra botar dentro de um cofre. Cleiço, você vai cagar bem e vai casar bem com uma galega dessa, um homem cheio do dinheiro do... Papai estribado. Carança, Cleiço. Casar não. As coisas agora mudaram. É outro cenário. E não tem isso não. Pessoa nojenta aí eu só vou deixar um emprego pra você, viu? Lá no prédio de um amigo meu. Estão contratando lá. É, você pensa pouco com essa cabeçona desse tamanho que você tem. Por que tu não investe na nossa nova empresa? Ah, investe na empresa. Empresa de quê? Que empresa? Rony, empresa de guarda-costas ocupacionais. Entendeu? Entendeu? É isso aí. Ó, com sigla... Com sigla. R-E-G-O. Rego. Então, aplique no rego. Invista no rego. Bote dinheiro no rego. Se botar dinheiro no rego, meu amigo, felicidade pra você. É o rego. O resto de rego, rapaz. Ó, cês fiquem longe da merança, viu? Não vai investir. É Gênesis, é cacete. Ô... Já vou. Adeus, pobres. Olha aí, Cleiçul. Que bando de traidor, Cleiçul. Traidores? Nós sempre ajudamos. Além de chifre, você é mão de vaca. Carvalho. Carvalho. Capoeira aqui na tua... Carvalho. Cleiçul. Covardes, Cleiçul. Não querem investir em nós. A gente tem que agir como a gente sempre agiu. Como? Nós dois. Só nós. Eu, você, você e eu. Porque nós somos irmões. Irmões? Nós somos os Rones. Nós vamos criar esta empresa e nós mesmos ganhar dinheiro. Tu vai ver como ele vai vir atrás da gente ainda. O que é de Deus é de Deus. O que é do homem é do homem. Ai... É da luz, Vitão. Pois é aí mesmo que eu quero. Menina, eu vi um sapato no Instagram daquelas de Kate, sabe? Era falso dela? Logo vi. Mas eu vou querer um desse. 33. Só tem 38? Ah, mas será que não serve? Minha altura? Ah, eu tenho assim 1,82. Por aí, mais ou menos. Não, mas mande. Manda essa aí mesmo. Que eu dou um jeito, eu boto uma meia. Meu nome? Jennifer. Anota aí. É Jennifer o meu nome. Nossa! Não, não. É Jennifer. É Jennifer. Jennifer com dois Ns e um Y. Brincadeira, mano. Dois Ns e um Y. Espera aí, amiga. Tá vendo que eu tô numa ligação? Dois Ns e um Y. Jennifer, Severina. Onde é que tá a Severina, Jennifer? Rodando do céu. A guninha de você. Eu sei lá onde é que tá a Severina. Que guninha é essa? É brincadeira, mano. A gente foi roubado. Ave Maria. O que foi que aconteceu aí? A角ira do céu. Ow, 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 ow! Corre Maria. Menina do céu. Ela morreu! Como é que foi? Como é que foi isso? Severina, Severina, eu e Aramelly fomos atacados. Meu paticioso Romain Batista, como foi isso? A gente tava saindo do sex shopping, né? Não, da padaria. Da padaria, da padaria. A gente tava saindo da padaria, aí de repente uma pessoa veio lá e um cara foi lá e nos assaltou, Severino. E eles levaram alguma coisa? Ah, só a sacola com as calcinhas comestíveis que a gente comprou na padaria, né? Ave, mãe. Menino tá um perigo, né, Severino? Nessa rua. Eu vou embora antes que esse ladrão aí de calcinha comestível que era meu sapato novo. Tu vai ganhar dinheiro que sobra aqui. Rapaz, vamos pedir dinheiro ao cão, rapaz. E você, Clayson? Eu ofereci emprego que você não quis. Sim. Graças a Deus que eu cheguei a minha herança, eu vou me levar de você aí duas vezes. Cara, nós estamos ganhando só um investimentozinho. É bestilho só pra nós contratar um segurança. Tu acha que vai ser nossa vida? A solução vai entrar por esta porta aqui, né? Tu acha? Tu acha? Meninos, a solução do nosso problema chegou. O menino que tá trazendo a herança tá vindo aí. Ai, papai. Pode entrar aí, meu filho. Cheguei, garacinho! Aleluia! Agora eu vou tirar o chifre da miséria. Essa mala parece que acharam que foi no Titanic. Que sabe isso? Menino! Ô, 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 Cleício, deve ser importante, né, velho? O porte do rapaz, a segurança de porte pra poder pastorar uma mala dessa. Deve ter coisa valiosa aí dentro. Certeza. Tá me reconhecendo não, Dil? Sou o José, do seu rapaz. Ah, meu sobrinho José, do seu? Não, Mário. Que Mário? Mário aquele que... Ei, rapaz! Continua grosso, né, bicho? Fica assim, perguntou besteira, leva rasteira. Rapaz, vamos parar de falar de grossura das coisas aí? Diga logo o que é que tem dentro desta mala? Sim, umas meiazinhas furadas, cueca, uma freada, remédio pra frieira. Só essas besteiras mesmo que eu trouxe. Não querendo ser insensível, eu sou um cara sensível. Deus mesmo pelo seu papai, leve de alguma coisa. E a herança? Não, fique tranquilo com esse negócio do meu pai. O véio morreu faz dez anos já. É porque a carta eu vim escrever agora e não deixou nada o vigarista. Só deixou a dívida. Ah, meu Deus? Me lasquei. E o bem mais valioso que dizia na carta, cadê? O bem mais valioso de painho sou eu. E eu vim morar com o senhor, garacinho! Agora lascou. Todo castigo pra corna é pouco. Além de dois ali, dá teu batazaná e dá conta do pobre. Não quis investir na gente, eu sabia que era fumo isso aí. Viu? Puto do céu, será que ainda dá tempo de cancelar as compras que eu fiz na Louis Vuitton? Lascou também, galega! Ô tio, onde é meu quarto, hein garoto? Seu quarto? Sim. É lá em Itaquera, agora pra ficar lá você já tem que trabalhar. No mesmo emprego que o Clayson não quis. Tô dentro. É o que, Clayson? Uma ideia. Uma ideia? Este rapaz forte, parrudo e grande e bonito, ele tem que trabalhar de segurança, rapaz, na nossa empresa. Justo. Da rego. E eu já trabalhei como segurança no sítio, viu? Tá contratado o homem deles? Tá contratado, praticamente. Você já começa hoje. Como é o seu nome? Josebson sem W. Josebson não tem W? Justamente, Josebson sem W. Gosto é assim, eu gosto é assim, de segurança grosso. Tem que ser grosso. Comigo é assim, meu amigo. Deixa de conversinha aí. Perguntou besteira, leva a rasteira. E você, seu Clayson, se você não levantar esse negócio de segurança, esse rapaz vai ser responsabilidade sua, viu? Que negócio, rapaz? Que negócio? Que negócio? Eu lá já deixei ele levantar o negócio? Ai, tô acalascado. E perguntei aquilo que eu fiz. Vai embora. Nosso negócio vai crescer. Meu irmão, tá contratado nele. Sério? Jorge Duro, pegue na minha balança e na dele balança três vezes. Você agora é, de fato, o cara contratado. Agora só precisamos de cliente. Só precisamos de cliente. Só precisamos de cliente. Desculpa, açãozinho. Pode contar comigo. Desculpa, desculpa. Eu tô tramontizado com um assalto, mano. Isso nunca aconteceu comigo da antena não subir na instalação. Aramel, meu amor. Não tem problema. Isso acontece com todo mundo. Antena? Vixe, a antena do rapaz não tá prestando não no negócio. E quem é essa aí estranha na minha casa? Isso aqui é o sobrinho do Braguinha. Ei, eu vou estar naquele assunto que tu falou, negócio da antena, que a minha também não tá prestando não, ó cara. O que está acontecendo, Rony Clayson, é que o Aramel infelizmente está afetado com a violência da cidade. Ainda mais agora, né? Que a gente foi assaltado na rua. Pois eu tenho o remédio, hein? Eu tenho a solução pros seus problemas. O remédio já está aqui. Ai, Clayson, você tem aquela pílulazinha azul. Ave Maria, meu irmão. Eu tô falando de Josepso Segurança, rapaz. Sim, justo. Ora, meu Deus, se o homem é milionário, tá andando sozinho e tá apavorado, Josepso pode acompanhá-lo, fazer a segurança pra ele ficar bem na cabeça. Cobre bem baratinho, hein? Família, é pra essas coisas menos pra dinheiro, Rony Clayson. Ah, pra você, misera, oh misera, oh irmã miserave, a gente vai lhe dar um test drive de graça, misera. Isso. Aí ele vai com o Aramel, quando acabar, se ele se sentir melhor, a antena do homem já estiver subindo e ficando, aí você paga se der certo. Pode ser? Acho que vai dar certo. Vamos, querido, então? Vamos embora, tô pronto. É isso aí, vai, misera. Pode deixar que desse aqui cuide o eu. Ah, mano! Zera. Ih, agora tu sabe o que é fazer, né? É o quê, velho? É só esperar passar o período da avaliação aí, ó. Quando eu começar a ganhar dinheiro, porque ela tá em teste, né, o segurança. E eu vou dizer uma coisa, o Wraguinho esnobou a gente com a Jeffner. Tu viu, esnobaram nós, mas eles vão acabar pedindo empréstimo pra gente. Engulo Cuspe do Sereliotodinho. Minha amiga, eu quero cancelar! Não, minha amiga, você não tem nem meu número. Meu número é 33, você só tem 38. Eu vou fazer o que é que é sapato? Dormir dentro? Vou fazer um show do patatipatatá. Alô? Oh, meu Deus doido. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tá aí, ó. Foi invertir em sapato, lascou em salto alto. Vocês podem rir, viu? Porque José Ebsson nunca vai dar certo como guarda-costas. Sabe por quê? Porque José Ebsson é um mole, ele é um bosta na água. Sabe o que ele fazia quando a gente era criança? Toda vez ele desmaiava quando a gente brincava de médico. Por causa de quê, rapaz? Olha aí o que tá acontecendo. Ah, então ele veio pra São Paulo pra fazer outra consulta, né, rapariga? Não! Não veio, não. Ele veio pra trabalhar pra Sãozinha pra ficar longe dela e eu puder namorar mais ela. Brincadeira, mano. Brincadeira. Esse mano aí não tem condição, não, mano. Não vai ter condição com ele, não, mano. Desculpa, gente. Desculpa ter entrado no banheiro sem bater. É que a senhora tava fazendo uns barulhos estranhos e aí eu tive que entrar pra ver igual que ela. Meu querido, deixa eu falar uma coisa pra você. Depois da amostra grátis do seu serviço, eu sou capaz de contratar um segurança só pra manter você longe de mim. Oi, irmãzinha, o que é isso? Reclamando segurança desse eficiente, minha filha. O que é que tá acontecendo? O que está acontecendo, Ronivaldo, é que o serviço do seu segurança não está me satisfazendo. Sabe o que é que acontece? Ele não nos deixa sós nem dois minutos. Eficiente? Dois minutos pra mim já é o suficiente, mano. Desculpa essa sua vaqueira de vinho, vai. Ele não é guarda-costas? Guarda-costas tem que ficar perto, não pode sair nem um pouquinho. Como é que você não está satisfeito? Porque, lógico, você não viu ele em ação? Aí se se perder no mato, você é mesmo com curupira, meu amigo. Ele acha água, monta cabana, faz tudo, você tem que ver ele em ação de verdade, não é não? Que menino! Isso aí é um... O que é que ele é? Muito útil pra galera! Muito útil! E ó... Tá vendo? Já pode começar atendendo a porta. Aí já é demais, né, minha amiga? Aí é exploração. Se fosse pra ser porteiro, eu teria aceitado o emprego de Braguinha. Rapaz, faça o serviço! Trabalho! Não toma nem banho! Boa tarde. O que é isso aí, meu amigo? O salto! Não é salto? Trouxe o 38! Meu Deus! Ele tá armado com 38! Meu Deus do céu! O que é isso? O que é isso, Josepso? Rapaz, o homem morreu... Rapaz, isso aí, Josepso! Eita! Que... Segurança eficiente assim! Eu só quero dizer uma coisa pra vocês, meus queridos. Eu não vou gastar uma libra esterlina minha com segurança grudento, e é que ainda se desmai por causa de um sapato. Deus me livre! Vamos embora! Ai, que absurdo! Jesus, um vaqueiro, mano! Oxe, Josepso tava brincando de médica, eu não disse que toda vez ele desmaiava. E não deixei ele babar aí no sofá, não, viu? Quem vai lhe passar sou eu, eu vou sair já já. Eu tentei ajudar, viu? O problema agora é de vocês, se virem aí. Com licença, eu... Eu preciso de alguém pra receber os sapatos. Tá no nome de Jennifer. Jennifer? Hum... Meu nome é Zefa, cacete. Zefa, cacete. É... Não, foi um engano. É outro apartamento, outra história. Não quer pagar, não, mãe. Fala, meu Deus. Fala, meu Deus! Fala, meu Deus! Fala, meu Deus! Fala, meu Deus! Fala, minha Nossa Senhora! Fala, meu Deus Pai! Só tem maluco aqui! Tu é um gênio, ó, cara. Todo mundo diz que eu tenho genialidade mesmo. Você falou a partir do que você disse, eu já... Uma ideia, eu tive. Uma ideia? Uma ideia. Mas pode parar que eu quero o dinheiro que vocês estão me devendo. Vamos lhe pagar, meu amigo. Eu vou lhe pagar e você ainda vai lucrar. Ah, como? Boa pergunta. Muito boa a sua pergunta. A gente pode abrir uma academia lá em Itaquera e você pode ensinar nela. É moral, é moral. Não, não. E quem vai ficar na portaria? Bem lembrado. A dona Santinha souber que eu estou aqui, ela vai cuspir fogo pelas metas. Ah, falar nisso foi por isso que eu vim aqui? É porque eu tinha que voltar para o catascor? Estou apelar que o negócio me deixe lá, se tem um problema. Esqueci. Passa uma forcinha que sai. Passa a forcinha. Tá. Como é o nome daquele negócio que a gente faz quando está gripado para dar o catarro para fora? Não quer essa questão? Não é catota, né? Não. Não é catota, não? Não. Escarro. Pronto. A dona Santinha disse que você tinha que descer urgente. E o que é que tem a ver ele descer com o escarro? O morador do prédio está esperando o comprador para entregar o escarro. Entendeu? Eita. E o que é isso aí? O nome dela é MP. Encontrei a larga de indô. Não é minha namorada. Mas poderia ser. Ai, que agitação é essa aqui, menino? Viu? Chegou minha gatinha. Ei, vou lhe dizer. Seguinte, o negócio é que... É que nada, meu amor. Eu quero saber se vocês já pensaram nos negócios que eu vim aqui atrás de resultado de números de gráficos, entendeu? Cadê? Vadinho? Sentido. O negócio já está aí. Nós já estamos com um negócio novo, brother. Isso mesmo, estamos fazendo um negócio usando o negócio do seu pai. Negócio do Braguinha? É. Vocês não vão dar conta do negócio do Braguinha, não. Ixi! Isso aí, xíri, dá respeito ao paiinho. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos abrir uma academia de boxe lá em Itaquera e seu pai é que vai ensinar nela. Tá faltando os alunos, né? Sim. Foi bem que eu estava lembrando que o paiinho era treinador mesmo, viu? A pôs vai dar setinho. Agora a gente tem que divulgar, né? Já sei! Eu quero mesmo. Nino, é o seguinte, a gente vai lançar um desafio no Instagram, entendeu? E aí a gente anuncia um candidato corajoso para lutar contra um lutador na nossa academia. Pô, Magêfna! Mas e como é que vai dar certo isso aí? Teu pai já está velho, não aguenta porrada mais não, teu pai não. Não, meu amorzinho, mas quem vai lutar é meu herói. E você? Que eu vou lutar? Eu vou lutar e não gosto de bater e apanhar não, doido? Ô, menino, é só um miguezinho para a gente divulgar. Tu acha que alguém vai aparecer aqui? Aí ninguém vai aparecer e vai divulgar para quê? Aí eu vou lutar com o vento, com o povo. A gente bota paiinho mascarado, ele entra e tu briga com ele de mentirinha. Tu vai daquele. Ah, então ele vai perder de mentirinha, entendeu? De mentirinha? Mas pelo amor de Deus, Zé, eu gosto de você justamente porque seu coração é muito grande. Você vai e faz isso com a gente. Botar uma mentira para o povo. Isso aí não é enganação não, isso aí é errado. O nome disso é marketing, meu amor, entendeu? Que nem nos comerciais de TV. E outra coisa, então o dia de paiinho foi treinador e as aulas vão ser de verdade. Então não tem nada de mentira nessa verdade. É mentira, mas não é mentira, né? Mentira, é mentira, sim. Ele perde de mentira, mas tu ganha de verdade. Entendi. Tá bem, mas eu também quero um nome massa de lutador, igual dos caras que estavam aqui, viu? Eu quero um mação. Já sei, já sei, já sei, já sei. Clayson, o imorrível. Eita! Gostei do nome porque combinou com ele. Clayson, o horrorível. Oh, meu Deus do céu, horrorível. Vai ficar isso aí se a gente não fizer essa divulgação. Vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Vamos divulgar. Partiu, partiu. Mano do céu, mano do céu, Sãozinha. Você não tinha dito que a gente ia fazer uma manutenção, mano? Sim, meu amor, mas é um outro tipo de manutenção. É aquela que passa óleo, passa fio. Aí é manutenção elétrica, né? Eu não fiz curso pra isso não, mano. Vou ter que chamar um truta meu. Ai, Aramelo, pelo amor de Deus. É aquela manutenção que a gente faz no quartinho, meu amor. Lembra? Vamos pro quartinho, vem. Então, Zinha, eu acho que eu tô entendendo agora, hein? Essa daí é aquela manutenção que a gente faz no quarto dos irmãos, né? Ei, você roubou pra onde, hein? Não, não. Não vai para lugar nenhum porque o nosso quarto está semi-limpo, entendeu? Não quero ninguém deitando as nossas coisas. É verdade, semi-limpo foi lavando há três meses atrás as coisas. Aff, maria, que susto que vocês me deram, meninos. Eu só queria... Entortar a porta da gaiola! Mano do céu, o que é isso aí, coroa? É, sabe o quê? É a xolinha. Ela quer entortar a porta da gaiola do vizinho só pra comer o passarinho. Mano do céu! Não pode fazer isso daí, não. Eu sou defendedor dos animais. Esse rapaz aí não é muito puro, não, viu? Eu vou ter que comprar a gaiola que é fina e com a xolinha. Verdade, vó. Vai, vó. Eu vou comprar a gaiola pra xolinha. Tá bom, vó. Menino, ô, Rony Clayson. Quem foi, menino? E que roupa é essa, Rony Clayson? Tá parecendo o Anderson Silva do Piauí, menino? O quê? Isso aqui é pro nosso campeonato que a gente tá fazendo, meu amigo. Campeonato, o melhor de todos. Nós vamos fazer o CFC. Não é UFC? O nosso é o muito melhor. O Calango Fight Champions. Né? Isso aí tudo pra promover a nossa academia. Aqui nós estamos montando lá em Itaquera, né? Aí, mano, lá na quebrada tinha muita roda de briga, mano. Que quebrada, doido. Tu vive em quebrada? Tu é doido, é doido? O Aramel está falando que ele foi patrocinador, não foi, meu amor? De altas rodas de UFC em Las Vegas que estavam quebradas. Olha para o Aramel. É nóis é chique, né, mano? Ah, entendi. A nossa tá muito mais quebrada do que a de Las Vegas. Ele podia ser patrocinador da gente, né? Então é o seguinte, irmãzinha. Como nós somos irmãs, e você vai ser a nossa patrocinadora. Receba, desenvolva, introduza. Manda a cédula. Arnaldo. Família é pra essas coisas, menos pra dinheiro. Patrocina, nojento. Eu quero ajudar, açãozinha. Eu quero ajudar porque eu aqui, ó. Eu gosto muito dos golpes. Eu sei esse aqui, ó, do mate-limão. Mate-limão? É isso. Oh, meu amor, já que você gosta de luta, você podia ser o juiz na brincadeira dos meninos, né? Que será? Gostei. O juiz, é. Pode ser o juiz, eu gostei. Vini-fei. Ixi, linda. Oxite, cadê ele? Quem? Josebson, né? Josebson! Olha aí, garotinhos e garotinhas! A maior luta do ano vem aí! Tá tudo certo, eu já falei com o painho. Olha aí nossa divulgação, meu amor. Olha lá a lapa de outdoor, dê aí, ó voltinha. Muito bom, muito bom. Acho que a informação tá meio corrompida, né? Clei, Su, U e morri. Ok, até aí tudo bem, é um combinado, ok. Que derrota até o rompe-ferro, essa partinha que tá forçando um pouquinho, né? Até o rompe-ferro. Não, amor, pare de ser modéstia, ser pradeste e dá moral, né, na luta. Não tem moral, não. Meu querido Josebson, você tá com este outdoor rodando nas ruas pra mostrar pras pessoas que tão andando na rua, é? Não, as que tão voando. É, bruta miserável. Não sabe por que comigo é assim? Pergunta besteira, leva rasteira. Então é o seguinte, Gleison, tá preparado? Tá preparado. Partiu luta, Gleison. Partiu morte. Vamos lá, amorzinho. Tão indo pra onde, Rony Gleison? Pagar o elevador. Esquece, traje aí. Não, senhor, vamos pela área de serviço. Não vamos pela elevador social, não. Já vai ser besta, besta. Essa casa ré, engole ré. Essa casa ré, engole essa casa ré. Não deixá-la. Tá bestada, né? Também engole essa bestada ré. Tchau, porra, besta. Ó, só falta eu mudar minha make, que linda! E partiu calango champion! Ah, sozinha! Ei, meu amor! Menino, quem deve ser... É, fica assim, fica assim não, né? As poções, assim fica bom. Assim pra ele ver. Assim pra ele ver. Cadê o Braga? Ê, cheque! E faltou o Frei, foi? Ah, meu Deus, pra entrar lá na potaria! Se ele estivesse lá na portaria, eu não teria subido aqui, não, viu? Mas peraí, 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 que eu acho que eu tô conhecendo você. Deve ser bem do Tinder. Não. Ah, não. Você não é a filha dele? É sobre você mesmo que eu vim aqui pra conversar. Pai, eu não tenho nada pra dizer sobre eu mesma, não, viu? Não é você que tá organizando tal evento de luta que o gordinho tava divulgando? Que gordinho, José Epson? E tu tá vendo o gordinho aqui na cena? Sou eu, sim. E você, quem que é o Aquaman agora, por acaso? Eu sou o rompe-ferro. Vixe, Maria. Eu nunca pedi uma luta e nenhum desafio e Clayson me desafiou. Então eu vim aqui dizer pra ele que ele vai morrer. Vixe, Maria. Oi, pô, seu rompe-as-coisa. Só pra lhe avisar, meu nome não é nem Jennifer, viu? Meu nome é Zé, foi com dois E e um F. Entendeu? Essa daí morava aqui, outra... Não, viu? Foi engano, não é aqui não o apartamento, é outra coisa, viu? Você vai de retro. Vai, vai, satanás. Agora a gente se lascou. Peraí, o negócio é a gente correr pra Itaquera, senão essa luta de mentira vai virar de verdade. Pelo fundo. Vai que aberta, vai que aberta. A internet está uma bala, 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 não para nem o apaio e nem a bala. Estamos ligados na live ao vivo. Vamos começar a maior luta de todos os tempos. Vamos bombar a nossa academia, Clayson. Vamos bombar. Como é que está aí a internet? O que é que estou dizendo? A hashtag está bombando. Tem uma hashtag aqui que é sucesso. Em primeiro lugar, a hashtag que está estourando é... Hackstag Clayson vai morrer, vizinho. Cadê o imorrível? Mano do céu, que ringue cabuloso, mano. Aí, eu estou louco pra que comece a porrada, mano. Vai ser bifa nas fuças, vai ser chute na costela. Aramele, não me faz esse papel, Aramele. Falando assim, até parece que você é uma... Cabra ninjendo. O quê? Vai, meu Deus. Cabra ninjando. É que o ônibus ficou empacado assim na estrada porque tinha uma cabra ninjando no meio da estrada. Pois não foi, mulher. E eu doida pra chegar logo que eu vou ser a mulher que passa. Eu sei, Severina, que você passa, você lava, você arruma. Ela não passa nada. Não, mulher, não é isso aí que tu está dizendo, não. É a mulher que passa os números dos rounds. It's time! Estão preparados? Vocês, meus seguidores, está bombando. Já estamos com mais de 15 pessoas na live. 13, 13. Desistiu dois, 13. Continua a audiência. Vamos começar a grande luta. Nós estamos aqui com ele. Lindo, bonito, maravilhoso. Grande lutador, um pé da besta. Um homem que bate como leão. Um homem que apanha feito um calango. Vou mostrar pra vocês, Clayson, o imorrível. Ele que tem três espagãs. Olha só que coisa linda. Vai, Clayson. Mostra o teu talento, Clayson. Pula. Ele que anda feito uma aranha no chão. Ele mexe. Ele balança. Ele é rápido feito um cururu. Ele pula. Ele chia feito uma cobra. Olha como ele é forte. Ele luta jiu-jitsu. E jiu-jitsu, ele é bom no jiu-jitsu, hein? Ele é forte no jiu-jitsu. Ele sabe dominar. Ele domina. Ele domina o homem pra dominar. Ele vai. Esse aí é o canga-cu. Ele roda. Ele dá o poupa. Agora teve o Aikido. Aikido porque ele machucou. Deu uma pancada. Machuca mesmo. Ai, meu Deus. A gente precisa parar esse evento agora. Tô gostando agora. Tô gostando agora. O homem é grande. O homem é grande. Não pode acabar. Não pode acabar. Quer dizer que nós temos um concorrente? É isso? Tem alguém que vai enfrentar o dele. O homem que vai matar todo mundo. Pode trazer pra cá. Se a gente não parar essa live agora, meu filho. Vai ser a primeira vez que o povo vai ver o Imorrhivo morrendo. O Piferro chegou pra estraçalhar o Clayson. Meu Deus. Tá diferente o Braguinha, né? Ô, 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 Braguinha, velho. Braguinha. O que é, velho? Peraí. Tá tomando café, né? Braguinha. Tá tomando café que eu tô sentindo. Braguinha. Ô, Braguinha. Ô, velho. Você não pode começar a luta agora. A luta só começa quando o juiz entrar. É o Braguinha, não. É o Braguinha, sim. Minha filha, você não pode colocar o mesmo nome no seu pai com o nome como já tem. Rompeferro já tem. Eu sei que já tem. Inclusive, ele tá aqui na nossa frente. E... Sai! Você vai! Meu Deus. Braguinha. Ei, Braguinha, tu tá brincando, né, Braguinha? Ei, Braguinha, o portão tá aberto e o doutor entrou, né, Braguinha? Meu Deus do céu. Oh! Oh, shit! Meu Deus! Pode deixar que eu vou dar um jeito e tirar você das. Você vai me tirar daqui, amor? Vou, vou sim. Tá bom, pode me dar a mão aqui. Vai fazer o quê? Meu Deus. Vai começar a luta, senhores! Vai, não! It's time! Primeiro round! O primeiro round vai começar! Yes! Time! Vocês estão preparados, né, mano? Não. Tem que ser uma luta limpa, hein, mano? Meu irmãozinho, eu tô morrendo de medo, brother. Eu não sei o que eu faço, velho. Ele tá com medo mesmo! Eu não sei o que eu faço, velho. Percebe-se que o rosto dele tá com medo. Meu Deus. Ai, meu Deus, eu não quero nem olhar, não quero nem ver isso, meu Deus. Eita, caramba! Meu Deus, o que é isso aí que ele tá fazendo, hein? Ele vai te comer vivo, meu Deus! Bora, Cleiço! Taca a cara na mão dele, Cleiço! Taca as costelas no joelho dele, Cleiço! Taca os beijos na cabeça dele! Você tá pronto, mano? Não! Não tem! Não, não tem, não. Peraí, mano. Vai, Cleiço! Não, desvia, Cleiço! Cuidado, Cleiço! Isso, Cleiço! Faz a barata! Isso, Cleiço! Passou por esse dele. Deu certo, Cleiço! Passa por ele, não, Cleiço! Ai, meu Deus! Vem de paparaparou! Enlouqueceu, Cleiço! Jennifer? Escuti ela, escuti ela! Quem vai lutar com roupa e ferra aqui sou eu, meu amigo! Você é louca? Ah, vai lutar comigo, eu vou lutar com ele, eu vou acabar com a raça dele! Você disse que vinha aqui lutar com o representante da academia do Calangos Fight Champion. E eu, como sócia, vou representar a academia. Meu Deus, ela enlouqueceu! Ai, brigadinho! Ai, meu Deus! Você é sócia? Meu nome é Jennifer e agora você vai ver o cacete! Seguem, então eu quero ver, quero ver! Toma, cara! Conta, Aramel, conta, conta, conta! Um, dois, três! Caramel de trás pra frente, Aramel! Foi mal, mano? Um, dois, três! Não, e faz esse papel, Aramel! É localte! E que localteou? Foi Zéfa! É gente, hein? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem? Quem ganhou foi ela! Eeeeee... Eu perdo. Eu perdo. Eu também. Ex-dai! Minha filha, você desmontou o rompe-ferro, é minha filha mesmo. Puxou. Me diga uma coisa pai. Eu acho que a quebrada é dentro. Tá brigando com o locutor? Não, é não, sabe o que é? É porque nós não temos dinheiro pra fazer nada, a gente precisa comprar as cores no Paraguai, cadê o dinheiro do ônibus? Mas batendo no raio dando pancada não vai adiantar, não vai te dar dinheiro, é. Porque eu tô apressado, o Braguinha disse que me dava 10 reais se eu consertasse. Cadê que eu consigo consertar e ele já tá chegando do banco? Me admiro, Baguinha, velho. Até que tá na época do rádio. Sendo que as notícias, sai tudo na internet primeiro. Pra que ouvir rádio? Você sabe que corno gosta de ser o último a saber, né? Então... Olha aí, prestou. Notícias. E atenção para as notícias de última hora. A contrabandista internacional Paola Panagi está foragida. E sendo procurada pela polícia. E atenção para as notícias. Puxa, quebrou de novo. Opa! Olha, essa mulher merece ser presa urgentemente. Eu tô arropiado aqui, velho. Ela é contra um bandista. Pessoas que é contra um bandista é preconceito contra religião. Contra bandista. É gente que ganha dinheiro vendendo produto falso. Que nem a Jê-fe, né? Não, que a Jê-fe não ganha dinheiro. Eu ouvi meu nome. O nome dela é Jê-nico. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Mas poderia ser. Ai, seus dois fora do ar. Já consertaram o raidinho? Já consertei, minha filha. Não se preocupe, não. Que agora seu pai, antes de dormir, vai escutar música. Não vai escutar mais a nossa melodia. Ô, Cleis, que melodia, hein? Que ultimamente tu só faz solar. Tu só faz da desafinada. Eu não sei. Mas se você quer que eu afine, eu afino. Não venha, não. Que eu tô tomando a minha água. Pô, beba água. Vou lhe dar até seu tempo. Eita, Cleis. Venha que eu vou lhe ensinar como é que afina o negócio. Taca o pau, Cleis. É mijador com mijador. É mijador com mijador. 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 Vai, fede a bode. Vai, fede a bode. Pega essa cabrita. Epa. Você tira sua pila palito do meu radinho, viu, seu cafucinho? Era aí devagar. Nós estamos numa reunião normal aqui, só pra falar do fornecedor, né, Zé? Eu vou ali fornecedor, se você não larga, Zé. Ô, painho, deixa e diz. Primeiro que é a Jennifer. E segundo que eles consertaram o radinho aí, tá vendo? Tá pronto? Tá pronto, mas tem que pagar o conserto, né? Ah, é? Receba, mande. Opa, descontado o que vocês estão me devendo. Obrigado de nada. Tchau. Ah, isso é bestado. Só pede esse dinheiro. Não, gente, sai. Ai, boi. Ei, deixa eu dizer aqui que eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Nino, eu arrumei uma nova fornecedora top e ela tá vindo aí. Tá vindo aí? Papai. Tá vindo aí de onde? Ela está vindo, mas eu vou falar a verdade pra você. Você pode arranjar o fornecedor que vier. Nós não temos dinheiro pra pegar um ônibus, pra ir buscar essas coisas no Paraguai e pra cá? Nossas mercadorias agora vão vir diretamente de navio dessa chinesa aí. Ah, se o nosso ônibus é a maior dificuldade pra passar na fronteira do Paraguai, ela vai ali na muralha da China. Não é, né? Eita, ela. Arrudeu! Vai, vem a chinesa, Cleiço. Pra rodear agora. Não, Cleiço. Vai, se ajeita. Eu fico aonde? Vadinho fica bonito. Só se ajeita mesmo. Aonde é? A chinesa. Ai, seja muito bem-vinda. A gente não tá sabendo o nome da senhora, seu presente. Xin do quê? Neza. Prazer. Eu achei que era chinesa. Dois abestaiado. Qual foi a hora que eu disse que a mulher era da China, hein? Na verdade, eu sou paraguaia e vim aqui pra deixar vocês milionários. Vem cá, você é paraguaia e fala português assim melhor do que nós, é? Mas eu tenho que saber falar várias línguas. Eu sou internacional. Ah, eu tô nem... Vocês querem business ou não? Nós queremos business, buzines. Adoro isso, eu quero. Vamos sentar, cada qual senta na sua cadeirinha, pra gente poder se acomodar? Aí, como é que a senhora pensa de... A senhora fica em pé só um pouquinho, que a senhora visita. Faz tempo que eu tô em pé, a senhora chegou agora. Deixa eu desacupar. O bicho vai sem noção. Desculpa aí, dona. Senta aí. Ela é doida. Além de festa, sem noção. Maluco, e você vai ficar em pé, meu amor? Sente aqui. Me conte aqui. Pelo amor de Deus. Me conte, eu queria só saber. Sim, aí eu vou ficar em pé. Sai daí, doido. Vai pra lá. Aí eu perdo. Continuando, me diga, como é que funciona esse sistema da senhora, desse negócio, pra gente poder entrar dentro também? Olha, em primeiro lugar, eu preciso armazenar a mercadoria. E eu preciso de um local, assim, com estrutura de ponta. Ah, então você achou o lugar. Porque o pai dessa daqui, sabe o que tem é ponta, viu, na cabeça? É engraçado esse ministro. Mas eu amei isso aqui. Tô pensando em pagar uma diária pra dormir. Não. Se não incomodar, né? Você merece ir pra um hotel. Não é melhor um hotel, não. Não, lá eu sou muito, assim, visada, sabe? Ele pode me achar. Ele quem? Ah, mulher, já sei. Teu ex, né? O meu é desse jeito que me persegue também. Vai atrás de mim em todo canto. É claro, né, Jemfinha, que é o ex dela. Polícia que eu não ia ser. Uma mulher dessa chique. Polícia? Ah, é isso mesmo. O meu ex-namorado, ele me persegue. Mas Itaquera é tranquilo, né? É o quê? Tranquilo. Um posto de tranquilidade. Isso aqui não acontece nada. Olha, viatura passando todo o tempo. Viatura? Ah, não vai dar pra mim. Eu tenho sono leve. Não tem outro lugar? Lá nos jardins. Agora sim, vai ser muito caro. Não compensa. Dinheiro não é problema, rapaz. É a solução, não é verdade? Então, se ela tem dinheiro, partiu jardins, papaz. Partiu jardins! É o nome que nós vamos fazer agora. Faz teu nome, pai. Uma chinesa, vai. Vai. Vai, minha senhora. Vem, meu. Vai. Olha o patinho esse. Ei, quem aqui não gosta de ganhar dinheiro fácil? Todo mundo gosta, né? Mas tem que ter cuidado, hein? Tem que ter cuidado. Eu tinha um irmão meu que gostava muito de ganhar dinheiro fácil. Me roubava. Mas ele saiu, não trabalha mais comigo. Ele tem muita sorte. Ele achava dinheiro assim do nada. Tu acredita que outro dia ele foi saindo, assim, para as festas, para as baladas, quando ele chegou naquele banheiro público, que ele foi da Obrá. Número dois, que ele se abaixou, pá, deu aquela obrada. Quando ele se levantou, ele viu uma nota de 20 reais. Tu acredita? 20 conto. Olhando pra ele, ele disse, ô, rapaz, mas tá cheio de bosta. Mas 20 conto é 20 conto. Botou a mão na carteira, tirou 100. Jogou os 100 dentro e disse 20, eu não tinha coragem não, mas 120 eu tenho. Não existe dinheiro fácil. E se a gente tenta ganhar dinheiro fácil, dá nisso. Quer ver? Olha aí, ó. Ai, Aramel. Você é louco, mano. Vai que aparece alguém aqui, mano. Relaxa, Aramel. Não tem ninguém aqui, não, amor. Não corre o risco de ninguém encontrar... A perseguida! O que é isso, vóinha? É ter um contrabandista perseguido pela polícia. Tá aqui a cara da bandida, tá vendo? Não parece bandida, mas é bandida. Eu vou mandar um braguinho, vou estar... Avisa em todo condomínio. Mas, vóinha, não precisa não, vóinha, que a gente não compra produto de contrabandista, não, meu amor. Olha pra Aramel, ele só compra produtos finos, produtos de classe A. Aramel é muito rico. A 25 de março é da hora, né, mano? Eu sabia que você comprava na 25 de março. Ai, vóinha, não é 25 de março, meu amor. É que o Aramel, todo dia, 25 de março, ele costuma ir pra Paris fazer compras, entendeu, vóinha? Inclusive, meu amor, vamos no shopping, que você vai comprar aqueles presentes pra mim, né? Ah, é, 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 vamos no shopping. É, 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 ele vai comprar os presentes. Passar um cartão de crédito. Peraí, vai no shopping. Vai no shopping, é? É. Eu tenho que divulgar a cara dessa bandida. Onde é que tá a Xolinha pra me ajudar? Xolinha, Xolinha, vem me ajudar, que eu quero mostrar essa bandida, onde é que anda. Cleixo, eu não aguento mais não, Cleixo, é muita caixa, Cleixo. Pelo amor de Deus, Cleixo. Pela hora, Cleixo. Na moral, isso é serviço pra corno. Eu vou dizer, velho, a gente trabalha feito jumento velho de carga. Todo dia é essa pontaria, mano. Não aguento isso não, cara. Vamos descansar um pouco, Cleicinho. Eu não sou gato, pra dormir em caixa de papelão, você vai ver o que vai acontecer aqui, viu? O negócio tá efê-mea, nós temos que procurar um lugar pra nós armazenar essas coisas aqui, viu? Ai, eu adoro essa luta, eu tenho que pegar. Os hermanos. O quê? Os hermanos. Os hermanos. O que? Que tralhas são essas assim no meio da minha sala, hein? Falou em tralha? É porque tralha lembra você. Falou em tralha, lembrou de mim, foi, pois hoje nem veio me pedir favor não, viu? Não, não escute ele não, isso é um doido. Minha irmã, a gente veio aqui, não foi pedir favor, a gente veio aqui pedir um empréstimo. Ai, meu Deus, como meus irmãos são divertidos, eu não digo que pobre sabe viver. Por favor, cara, a gente vai te devolver, a gente só tá querendo aumentar nosso negócio, cara. Ai, mano, eu também recebo esse e-mail direto no celular pra aumentar o negócio, mano. Nada a ver uma coisa com a outra. E, ó, vou te falar, não é de hoje não, tá? É coisa assim, desde adolescente. Uma vez lá no colégio estadual, mano, bateu um vírus, calma, é que eu tô contando. Baixou um vírus nos computadores lá, tudo estragou tudo, mano. Entendeu? Colégio estadual, como é que um homem rico desse estudou no colégio estadual? Eu não tô entendendo. Clayson, Aramel quis dizer que estudou na Escola Estadual de Belas Artes de Roma, um dos muitos diplomas do Aramel. Eu adoro desenhar, mano. Eu quero saber se você, irmãzinha, vai dar um empréstimo pra gente poder arrumar um local maior, pra poder colocar os nossos depósitos e a gente poder faturar. E aí, vai emprestar o dinheiro ou não vai? Família é pra essas coisas, menos pra dinheiro. Vamos carregar as caixas, Clayson. A nossa vida é carregar a caixa, Clayson. Vou jogar meus cunhados. A Aramel não precisa, Aramel. Aê, cunhada. Aê, cunhada. Pai, isso aqui é o Y-Corn, meu amigo. É o chifre que tem MP3, MP4, pega MFM, ondas curtas e grossas, tem até GPS. Mas já veio com defeito, precisei adaptar aqui porque o wi-fi tá pifado. Tá vendo? Foi apoiar a pirataria, deu nisso. Não é isso não, dançãzinha. Eu que sou azarado pra mulher, rapaz. Pô, não é que a dona chinesa metiu pra mim também? Chinesa? Que chinesa? A madame chinesa que tava na lavanderia, eu acho que ela tá com os rones, hum? Meu Deus, eu não estou acreditando que aquela chinesa destruidora de lares veio até aqui roubar você, meu amor, de mim. Sãozinha do meu coração, calma, meu amor, eu só tenho olhos pra você. Tá bom, meu amor, mas vamos achar essa usurpadora. Vamos achar e venha coladinho aqui em mim, tá bom? Porque eu não quero que essa chinesa encontre você estando longe. Ah, eu não vou pegar essa chinesa agora! Ai, eu estou perdida! Ai, meu Deus, a polícia está lá embaixo! Cercaram um prédio! Como eu vou fugir? Já vai! O povo não toca mais nem no interfone, já vem direto da campainha. E é ligeiro. Não! Pois não? Então... Quem é o responsável pela operação? Aqui no hospital não, moça. Quem é o responsável pela operação? Olha só, polícia. Eu estou procurando a fujona. Não é fujona? Não é fujona! É chinesa! É chinesa! Eu já tô sabendo quem é. Eu tô ligado de você. Ah, é o cara. Eu tô ligado, piscirico. Eu tô sabendo quem é você porque ela já contou quem é você. Você é o sócio ex-namorado dela, né? Eu tô sabendo o que é que você veio fazer aqui, só que eu vim lhe dizer que nós estamos representando ela a partir de agora, viu? Só pra você ficar sabendo. Chupa! Bom, quem é que manda aqui? É a Dona Sãozinho. É nós! Nós, a partir de hoje, estamos representando ela! E você tá enrolado na minha mão, viu? Vocês falam isso assim. É a maior cara de pau. Ô, Clecio, pega leve. O pobre rei do corno tá ferido. Tá magoado. Não bate muito no corno, não. Severina, por favor, vai buscar um café pra esse corno rei vagabundo que tá vindo aqui. Ai, chifre, você é um baitola. Vai, minha filha, buscar o negócio. Eu não tô entendendo é nada. Nossa senhora... Ó, como eu ia dizendo... Diga, Clecio. Só pra repetir, pra você fixar. Repita, Clecio. Nós, a partir de hoje, estamos representando ela. É. E se o que tiver de falar na cara dela, vai ter que falar na nossa cara. Tudo. Tudo mesmo? Tudo. Você pode falar qualquer coisa e você não me bota medo, não, viu? Ah, é? Você não me bota medo. Ah, então tá seco. Então você tá preso. Não. Hã, hã, hã. Quando eu falei tudinho, não tava incluso 50 tons de cinza, não. Não. Você está preso. Eu tô preso, Clecio. Preso. Preso. Me ajuda, velho. Me ajuda, velho. Vou dizer uma coisa. Solte-o. 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 Mas é, você também tá preso. Você também tá preso, rapaz. Você também tá preso. Bestado. Aí, eu perdo. Falei pro senhor que dessa vez o senhor pode confiar que vai dar certo. Vixe, vixe. Olha, me fala aí que Clecio não prestava aí, ó. Tá vendo? Clecio, que molestas é isso? Eu acho engraçado. Com vadinho, tu usa algema. Com mico, tu não quer usar, né? Oi? Vixe, conversa essa. Me diga uma coisa. Que negócio é esse? Usar algema com esse nojento? Gema, painho. Gema do ovo, da proteína, do whey, da gente treinar. Vocês estão presos por associação criminosa com Paola Panagio. Nunca vi. Queixa. Chinesa. Vixe, Clecio, bora fugir, Clecio. Queixa, atenção. Quebra meu braço. Aqui os dois. Não, 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 não. Fica aí. A gente não faz nada com ninguém. É que eu sou trabalhador, é eu, cara. Tá muito nervosa, tá muito nervosa. Fica calma. O que é isso? O que é que aconteceu isso? Olha, vamos fugir que eu tô com os documentos da moto tudo atrasado. Aramelo, Aramelo, não me faz esse papel, Aramelo. Ela libridiou a gente. Ela é uma libridiadora das cabeças dos outros. É verdade, seu policial. Essa mulher chegou com uma conversa aí que ia ser fornecedora da gente, mas a gente nem sabia que Paola era chinesa. Pensava que ela era do Paraguai mesmo. A Paola, ela é brasileira. Ela finge ser paraguaia pra enganar os otários. Eu ouviu o otário, Clayson? Ele tá ofendendo a gente. Ele me chamou de otário. Ele tá acabando com a gente. Lembrando que você quer prender, você prende. Agora você quer ofender, amigão, dentro da nossa casa. Me solte pra você ver o que eu sou capaz de fazer. Me solte! Me solte! Ele tá arrumado, me solte! Ele tá arrumado? Pra que soltar? Eu nunca fui um rapaz tão bem preso na minha vida. Pelo menos nosso quartinho já é pequenininho, nós já estamos acostumados com a cadeia já. E a miserável entamidão é corno falsificado. E onde é que tá fugindo? Fugiu. Olha pra carinha dele, seu delegado. Eles são meninos honestos. Não é, Aramel? Aramel! Vem que Aramel! Mano do céu, eu estava pensando nisso. Eles são inocentes. Olha só. Vamos parar de papo e ir embora pra Papuda? Seu humilhante. Gente! Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Ó, eu fui levar a solinha pra passear e a rua tá cheia de polícia. O que é isso? O que foi? A contrabandista. Quem mais? Não é contrabandista, não. Vai dentro da cadeia, amor. E ninguém... Ninguém vai levar meus netos de jeito nenhum. O que é isso, Roinha? A gente vai encontrar essa bandida. A gente vai encontrar. E ela pode estar, voinha. E em qualquer lugar, voinha, cuidado. Se eu pego essa cabrita, se eu pego essa cabrita... Escutaram? Escutaram? Das duas, ou a cortina tá gripada... Ou tem alguém escondido por aqui, voinha. Perdeu! Perdeu, playboy! Perdeu! O que é que tá acontecendo aqui? Tu não percebeu não, Clayson? Que eu tô mais fofinho, mais cheirosinho. Eu tô usando ele no banho. Tu tomou banho, cara? A água da caixa era pra lavar as roupas, cara. Agora não tem água, só daqui três dias. Como é que eu vou fazer? Tu pelo menos passou as roupas direito? Tudo passadinho, né? Cadê? Deixa eu ver. Ô, Clayson, tá aqui. Bem passadinho a roupa, Clayson. Essa camisa nunca viu ferro, meu amigo. Nunca? Como é que uma camisa dessa nunca viu ferro, Clayson? Tu é cego, Clayson? Nada direito, cara. Vai fazer pra lá? Trabalhar com outra coisa? Deixa eu passar? Eu vou drobar as roupas, então. Eu sei passar direito. Ai, meninos, eu tô adorando que a Lavadinho tá todo vapor. Olha como eles tão felizes trabalhando. Se bem que eu preferia que fosse a lá, a Jennifer, né? Combina muito mais. Trabalhando mais do que protetor solar do Piauí, meu amigo. Ninguém aguenta. E por falar nisso, ó, tem mais trabalho aqui, ó. E esse aí é pra hoje, hein? Como é que nós vamos lavar uma roupa chique dessa logo da Frozen? Mas não sabe lavar isso aqui não, viu? Deve ter cobrado pelo menos um valor que preste, né? Pra lavar um negócio complicado desse aí. Duzentinha aqui, ó. Ave Maria, duzentos quanto? Fez pelo menos desconto pra senhora? Oh, é claro, né? Que eu não ia cobrar um preço desse assim. Deixei por R$199,90. Que eu também não vou estar extorquindo o pessoal desse jeito. Maria. Tá vendo aí? O que que é o negócio? Uma mulher totalmente predadora. Que predadora, né? Empreendedora, jumento. Entente o negócio. Eu sou uma besosoma. Eu sou a alma desse negócio. Agora me diga, de quem é isso aqui? Sãozinha, né? Eu cheguei lá e ela disse que foi convidada pro baile daquela sócia. Que sócia? A Light. Sócia Light? É, a sócia Light. E aí, menina, ela não tava nem com vontade de ir. Mas aí eu insisti, né? Que é pra não perder o negócio. Sãozinha? É, a Sãozinha. Ela perguntou se conhecia uma lavanderia. Eu disse, aqui, se eu não conheço a lavanderia. Aí eu dei um miguezinho, né? Eu peguei e disse qualquer coisa. Se ela perguntar, eu digo que deixei numa lavanderia a seco no jardim só. Ah, pois trouxe pro lugar certo. Certo, certo. Porque estamos sem água. E como é que a gente vai lavar uma moeda de roupa desse sem água, Clayson? Tu não disse lavagem a seco, rapaz? Aqui, ó. Lavo minhas mãos aqui pra vocês. Como é que tu lavou as mãos se não tem água? Eu quis dizer que eu já fiz minha parte. Agora, ó, vocês, ó, se virem. Ah... Tu viu o que tu arranjou pra gente aí? O que foi que eu arranjei? Pra quem tu vai inventar um negócio de lavanderia? Inventou um negócio de lavanderia e nós ainda temos que dividir meio a meio com ela. Meio a meio nada. É 51%, viu? Que eu sou majoritário. Ah... E daí? E agora, Clayson? Relaxa, relaxa. Relaxa que a lavandinho ainda vai alavancar. Calma, nós só precisamos de mais... De mais braços, né? Quem seria que ia ajudar nós aqui, Clayson? Se não tem ninguém que ajude? Só atrapalha... Ah, desgrama. Então é eu! Clayson! Ele é cliente! Olá! Seja bem-vinda, minha querida. Muito prazer. A lavandinho. Você vem buscar sua encomenda, foi? Eu vim buscar, foi a minha freguesia. Que história é essa de lavanderia aqui na rua? Isso mesmo. Lavanderia, lavadinho. Sujou, lavadinho. E eu fico como? Faz mais de 20 anos que eu sou lavadeiro aqui do bairro. O quê? Pode continuar lavando, minha senhora. Agora pode lavar na nossa empresa, porque nós estamos contratando, hein? Tá, Clayson? Estamos, não estamos? Estamos, irmão. Agora ele contratou, né? É? É? Sei não, sei não. Tô achando que tem um caroço nesse angu e nem as dois. Minha senhora, faça como nós. Venha para o Lavantinho. Lavandinho é o que temos de melhor na lavanderia hoje em dia. Lavandinho. Ah, a melhor de São Paulo. Minha querida, bote na cabeça. É melhor duas cabeças limpas pensando do que uma cabeça rea suja pôde sem pensar porra nenhuma. É verdade. É melhor pingar de que fartar. É justo. E eu cobro 10 reais a pé se for de algodão ou de maio. Se for de brim ou de cambradlinho. É quis, pra mordar goma. Anote aí que eu vou repetir. Como é que é? Eu cobro 10 reais a pé se for de algodão ou de maio. Se for de brim ou de cambradlinho. É quis, pra mordar goma. Porra, peraí. Vai endoidar o diabo. Peraí. E se for isso aqui, olha. A senhora consegue dar um jeito. Isso aqui, pronto. É porque a Elza levou a Ana e... Deu uma gorfada aí que eu tô vendo. Parece que a Ana deu uma gorfadinha. A Ana gorfona, Elza. Isso aí tá precisando de uma labuta. Mas eu consigo tirar a mancha. Eu faço a mancha, let it go. Contratada, hein? Tô contratada e onde é que eu lavo a roupa? Esse aí é o nosso maior problema no momento. Da lavanderia, né? Não tem água. Mas sem água não tem como fazer mais serviço. E agora, Cleice? Tive uma ideia? Uma ideia? Uma ideia? Quando ele tem ideia... Nós poderíamos ir na casa de alguém que tem água, que tem máquina de lavar, que tem amaciante, que tem tudo que a gente precisa. Partiu o jardim? Partiu o jardim, ué! Mas antes de partir, temos que fazer o slogan A Propaganda é Alma do Negócio. Precisamos cantar um repente. E esse repente, negão, é o que vai estourar nas propagandas. Cante com a gente, porque tem que ter o slogan. Ela é bem cheirosinha, ela te deixa bem limpinha. Tira a catinga de bode, vem lavar na lavadinha. Mas ela é bem cheirosinha, ela deixa bem limpinha. Tira a catinga de bode, vem lavar na lavadinha. Ela tira o seu gude, não importa a correria, não importa a sua mancha, lavadinha é só magia. Não precisa esfergar, lavadinha é alegria. ko Mania ela é bem cheirosinha, ela te deixa bem limpinha. A bonita te lavadinha é coisa fina, com apenas uma lavada. Deixa a roupa cheirosinha, limpa, fofa e arrumado. E não deixa ninguém saber das esfriadas. Ela é bem cheirosinha, ela te deixa bem limpinha. Lavadinha é lavadinha. Ela é bem cheirosinha, ela te deixa bem limpinha. Meu Deus! Forte os jardins! Vem lá, Fatim! Aqui está virando o bicho. Eu vou entrar! Vem! Têm ninguém não, pode vir! Leite, você é perigoso não, Leite? Nossa, nunca vi um trem tão bonito! Ah, aqui é diferente! É de tudo!!! Vamos falar baixo! É moleza, Filho, olha! Lavar a roupa numa maquininha dessa aqui é moleza. É que nem morder água. Mas eu só lavo na mão. Aqui é lavadeira raiz. Como é, minha senhora? A senhora vai dispensar tecnologia. É o mesmo aparelho que levou aquela cachorra pro espaço. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o supra-sumo da tecnologia, minha senhora. Ai, é mesmo? Mas eu achei que é pra lavar a roupa. Espreme o suco, é? Deixa ela lavar na mão mesmo, senão ela vai estragar tudo. Minha filha, nas mães, vá. Então acho que agora já posso começar a lavar. O Rego? A senhora me respeite. Boinha! Sabe o que é? É que o doutor Rego, do kit 4, tá procurando a lavanderia. E Zefa falou que você estava botando uma. E quem é essa aí? Ela é a nossa... É a garota propaganda. O quê? É, porque, vóinha, nós estamos tentando gravar um comercial. Só que como o lugar que a gente lavava as roupas era muito feinha, a gente resolveu usar isso aqui. Sim, tá bom. Ah, então agora eu vou passar no seu Rego? É o quê? Não, o doutor Rego. Ah, sim. Mas eu volto aqui pra saber quem é essa senhorinha daí, viu? Sim, nós estávamos onde? Nós paramos no Rego. Não sei. Engraçado, eu vi a voz de uma mulher. Tem mulher que... É o Cleiso imitando o Pablo Vittar. É, eu gosto. Eu não quero que... Eu quero! Cleicinho, vocês têm muito talento, menino. Vocês podiam fazer uma dupla de humor. Vocês iam ganhar dinheiro. Não dá, não. Pessoal não gosta. Mas eu tenho que apressar o Aramel. E também pedir a Jennifer pra ligar pra lavanderia pra saber se minha fantasia tá pronta, sabe por quê? Ai... Hoje eu e Aramel vamos ter que ir pra uma festa fantasia hoje à noite. É chato, né? Festa chato. Tudo chato, festa, né? Tá bom. Que tá se mijando, é? Então menina, vamos resolver isso, menina. A gente ajuda a procurar o Aramel enquanto alguém se precisar lavar roupa. Vai lavando, hein? Eu... Já comprei o alface, agora tenho que voltar por causa das coisas. Eita, vou logo lavar essas roupas. Senão a açãozinha me troca por outra pessoa mesmo. Vale, nossa senhora. Eu botei as roupas pra secar e não liguei a máquina. Tô dizendo que eu tô com a minha cabeça doidinha, né? Bora de novo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alguém já foi em festa fantasia aqui com vocês? Já. Já, né? É muito bom festa fantasia. Eu só não gosto porque é muito cara essa fantasia, cara. Eu sou muito simples. Quando eu vou em festa fantasia, eu vou do jeito que eu tô aqui mesmo. Normal. Se eu ver que o pessoal tá muito fantasiado, eu pego uma cortina, enrolo em mim e fico assim, dizendo que é a Mona Lisa. Pra mim já foi. Eu já fui numa festa fantasia que o pessoal era tão feio, mas tão feio que o nome da festa era Hallowindersson. Eu já acredito. Mas o que saiu caro mesmo foi essa fantasia de hoje aqui. Quer ver? Se liga. Preste atenção. Olha aí. Ei, Jennifer. Tu é uma danada mesmo, menina. Consegui uma lavanderia assim de última hora pra tirar aquela mancha horrorosa da minha fantasia. Amiga, mas qual é a mesma lavanderia que tu levou? Azul, amiga. Azul é tua cor. Se eu pintar tua unha aqui dessa cor, tu vai ver, tu vai estourar, amiga. No Instagram tá bombando essa cor. Pode botar aí. Ai, amiga. Ai, ai. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Gostei, não. Gostei, não, amiga. Muito azul. Não, não, não. Eu quero uma coisa com mais brilho, com mais glow, mais luminoso, assim, sabe? Eu já sei o que tu quer, amiga. Tu quer uma coisa assim, mais chaniron, né? Uma coisa assim, mais pá, pá, pá. Claro! Josepson! Que garotinha! Cheguei! E eu demorei, porque eu estava atrás do lançamento. O lançamento de todos os tempos que a nossa garota propaganda é B.O.C. Aí que ela faz... Ah, docinho de leite. Ah, docinho de leite. Essa aqui mesmo. É o esmalte cor de magalume. Sensacional! Ai, amiga! Era essa cor que eu tava querendo, uma coisa explícita. Eu sou demais, mas vai ser deptocreto. Amiga, sua maquininha não tá ligando, não. Não tá funcionando, não. Oxe, amiga. Primeiro vem que acontece isso. Ah, meu Deus, será que deu defeito, hein? Não, não, não. Ela tá dormindo, olha só. Sacode que ela acorda, ó. Ah, meu Deus do céu. Vai relixar também, hein, cavalo? Tu não sabe por que comigo é assim? Perguntou besteira, leva rasteira. Ô, amiga, deixa eu dizer, não tem problema não. Você me paga no dinheiro, eu dou aquele bom desconto que você gosta. Quando você acertar a maquininha, a gente se acerta, amiga. Inclusive, meu amor, eu acho que eu até vou deixar por aqui, porque eu preciso terminar minha roupa, sabe? Me arrumar e tudo mais. Jennifer, quando a fantasia chegar e a lavanderia vem deixar aqui, aí tu me chama, tá bom? Vai. Uh, 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 uh. Eita, Zefa. Eu sou foda. Tá funcionando agora, olha só. Aí agora tu vai e engole ela. Ixi, Maria. Lamentava a sua postura, viu? Ignorante de verdade, homem. Tá doido. Você não sabe como é comigo, não? Perguntou besteira, levou a rasteira. Ai, vim embora. Deixa eu ligar pra aqueles outros dois doidos. Ai, meu Deus. Ei, cadê vocês, hein? Já tá na mão, rapaz, do negócio. Chefe. Aonde? Saozinha tá doido atrás dessa roupa. Tamo aqui já, rapaz. O que ela tá dizendo? O que ela tá dizendo? É mesmo. Ela tá dizendo o quê? Ele ligou na minha cara, mano. Mentira. Tá aí ela. Passa na cabeça. Ei, Saozinha tá doido atrás dessa roupa. Deu certo, né? Tá tudo bem, né? Tu não sabe o que que aconteceu. Ok. Diga aí que a mulher pegou o negócio, botou dentro da máquina e botou pra secar. A secadora? Olha o tamanzinho que ficou. Eu não disse que essa lavadeira é que parece a filó. Coitado! Ela ia atrapalhar tudo. Lavadeira? Atrapalhar tudo. Oi! E eu, Ternarx, não? Tá lá. Vocês não contrataram uma lavadeira sem me consultar não, né? Eu sou as duas amigas. E aí, hermanos? Tudo firmeza? Mano, Saozinha não tá muito animada pra essa festa não. Agora eu, mano, tô muito empolgado, mano. É que é? Hum! É a culpada essa aqui, ó. Eu não tenho culpa de nada, não. Não fiz nada demais, não. Eu só tirei as roupas da máquina de lavar, putei na máquina de secar, e tinha que voltar por causa das contras, trabalhar com o negócio, não deixa ela ter algum problema. Sempre fiz isso. É. Só que agora a roupa ficou desse jeito aqui, ó. Uaaaah! Olha, né, Melo? Ai, meu padecíssimo, meu batista. Agora que a Saozinha me bota pra fora mesmo, me bota do meu lugar... Mas, mano, do céu, a Saozinha vai ficar EP da vida, mano! E ela sabendo que foi nós que fizemos isso, nós não vamos ver a cor do dinheiro. Ô, meu tempo! Oi! Eu quero minha parte, não esquece! Ei, tua parte! E que negócio de parte? Porque senão eu vou dar calinho nos dentes! O que é que tá acontecendo aqui? Nada! Nada! Tá vendo alguma coisa acontecer aqui? Tanta gente assim! O que é? Sua fantasia tá com seu namorado, não é? Deu uma treta muito louca! Que treta, Ramel! Jennifer! Ô, Jennifer! Você levou a roupa pra lavanderia, né? Lavou, tá nova! Ficou mesmo que outra! Ah, então! Vamos passar sua fantasia pra minha, Ramel! Vamos! Deixaram a porteira aberta, o touro entrou! Salvo pelo corno! Que é, rapaz? O que que tá acontecendo aqui? Cadê minha fantasia? Ô, ô ô ô ô! Oh! Oh! Gente! Ai, meu Deus! Minha nossa senhora! Ai, que coisa mais bela! É pra escolinha, é? É pra escolinha! Ah, não, minha vó! Minha roupa tão linda, meu Deus! Eu ia ser a Frozen mais linda da festa da fantasia, vóinha! Posso saber quem foi o responsável? Foi ele que... Não, 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 não! O que passou na hora, você botou lá dentro do negócio, vóinha! Só assim! Gente, a culpa de tudo foi minha. Desculpa, desculpa. Você esqueceu mais uma vez, minha querida, eu falei pra você. Severina, você não precisa lavar a roupa porque a Jennifer vai levar para a lavanderia, não foi, dona Jennifer? Então, eu não levei, não. Estão satisfeitos, irmãos? Agora a fantasia da Sãozinha tá parecendo o quê? Uma roupinha de sex shop. Sex shop? Ai, Aramel, você acabou de me dar uma ideia ótima agora, Aramel. Vamos lá pro quartinho, vem. Você desistiu da festa, Sãozinha? Não, meu amor, a gente vai fazer um skate, a fantasia, Aramel. Vamos pro quartinho. Ei, minha filha, cadê o dinheiro? Encolheu, Rony Clayson, encolheu. Ai, meu Deus do céu, mas eu não acredito, não. Não entupira esse vaso aqui de novo, não, né, menino? Ave Maria, a casa tá purinha bosta. Eita, Cris, o que é isso aí, velho? Vai tu? É o quê, velho? Vai tu? Que perfume é esse, hein, Jennifer? Que perfume fedorento é esse aí? Que cheiro é esse, nega? Esse perfume aqui, pra você que não sabe, é exportado diretamente da França, meu amor. Viu? Cook smell. Eu tô sentindo só o cocô, porque o Chanel ficou lá na saída. Que diabo pode, velho? Isso aqui é a fragrância das flores dos bosques de Amsterdã. Rapaz, eu tô achando que cagaram no bosque. E por falar em cagaram, né, enquanto vocês estavam aí na rua pagando de estourado, né, que vocês são os estourados, vocês são os bichão na rua, eu tava aqui desentupindo bosta de vocês. Pagando o quê, gente? Pagando o quê? Se nós não tem dinheiro pra nada, como é que nós estamos pagando? Sim. Até a roupa aqui não é vértice. Olha isso aqui, ó. Isso aqui ninguém pagou, não. Isso aqui é fruto da deficiência de voinha, ó. Deficiência. Beneficiência. 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 Voinha que deu pra nós. Foi. Isso aqui é da Sãozinha. Ela deu isso aí de Sãozinha pra ele, o casaco, e deu esse terninho de Mário Alberto pra mim. Agora eu vou andar com ele. Ela deu pra nós. Aí, aí. Eu já pensei que vocês tinham pego no saco de painho. Como é, nega? Me respeite, feche sua cara. Onde é que eu vou andar pegando em saco de ninguém? Quer dizer que teu pai agora tá dando casaco pra gente pegar nos ovos dele, hein? Meu Deus do céu. Eu tô falando do saco de roupa que o painho ganhou. Rapaz, tá aí que eu não sabia que o Braguinha tinha virado blogueirinha, hein? Aqui estão os recebidos invadindo. Olha, velho. Pois é. E já já os recebidos de painho vão tá pura bosta com essa catinga aí que tá saindo daí. Por que que você não mandou ninguém desentupir? E eu tô mandando agora. Vai desentupir? Por que que você não vai desentupir? Se é um cano, você sabe que você é a pequena suficiente que dá pra entrar num cano e desentupir? Chega lá, ó, empurra a merda, vai empurrando e vai saindo. Querido, eu sou pequena suficiente, mas nessa sociedade eu sou a major. Que major? Majoritária. Ah. Na moral, Cleiço, eu estou de saco cheio de sono. Que só a gente suar a camisa aqui nessa casa. Camisa? Sim. Eu tive uma ideia. Uma ideia? Tive uma ideia. Eu ouvi ideia. Uma ideia, sabe de quê? De quê? Essas roupas ninguém tá utilizando. Se estão aqui, porque ninguém está pegando elas. Isso aí. O que que a gente pode fazer? O que, Cleiço? Pegar o saco de braguinha e vender no brechó. A gente faz um brechó, pega o dinheirinho todo pra gente. Não vão que o pai não gosta nem que mexa nas coisas dele, viu? É, tirando a mulher dele, né? Porque corna adora se exibir. Meu Deus do céu, meu amor. Você tem que entender que o seu pai nem gosta dessas roupas, vida. Olha, eu vou pegar isso aqui, ó, pra gente poder... Por favor, entenda o que eu estou lhe dizendo? Seu pai, a cabeça nem passa, né? Vai folosar tudo aqui, os negócios. E também a gente pode dividir o dinheiro. Justo. Ah. Dividindo o dinheiro, a gente chega aqui em conclusão. Painho nem precisa de tanta roupa, né? Pra que isso é de roupa? Pra que isso? Vamos montar um brechó. Mas aí a gente tem outro problema. O quê? Como é que a gente vai montar um brechó? A gente não tem nem as araras. Arara? É um brechó ou é um zoológico? O que tem de feio tem de burro, viu? Porra, tu não disse arara? É a arara de pendurar as roupas. É cabilde. E outra coisa. A gente tem que dar um jeito nesse cabaré aqui. Porque como é que a gente vai montar um brechó num lugar desse assim? Senão não vai ser nem um brechó. Vai ser um brechorume. Nós vamos chegar aonde? Aonde? Numa cobertura. De chocolate. Não. Numa cobertura lá nos jardins. Hum? Com os cabides de Sãozinha. Lá nos jardins. Pra vender igual grafino, bebê. E Gleixo, agora, rapidamente, de repentemente, me deu a vontade de fazer pra um repente. Então puxa, meu amigo. E quando eu penso no brechó, minha cabeça dá um nó. Isso é merrete pra doido, eu nunca vi coisa pior. E quando eu penso no brechó, minha cabeça dá um nó. Isso é remédio pra doido, eu nunca vi coisa pior. E se é remédio pra doido, eu nunca vi coisa pior. E se é remédio pra doido, eu nunca vi coisa pior. E se é remédio pra doido, eu nunca vi coisa pior. E se é sócio de um porno, que cheira naftalina. Mas também com a cabeça, só o chifre que combina. E quando eu penso no brechó, minha cabeça dá um nó. Isso é remédio pra doido, eu nunca vi coisa pior. E de paparaparau, faz teu nome, Begão. Bora, papai. Bora, partiu os jardins. Vamos fazer esse brechó. É no brechó. Ai, ai, que gostosa. Quem é que nunca foi no brechó? Oxe, gente, claro. Quem foi? Quem foi? Cara, você aí em casa já foi? Todo mundo já foi. Por que que pobre gosta de bechó? Porque lá sempre tem roupa barata, né? E tem bechó que tem roupa e tem barata também. Vou dizer uma cor pra vocês. Eu morri de medo de ir no brechó comprar aquelas roupas de quem já morreu, porque tem muita roupa de quem já morreu. Eu morri de medo. Porque diz que as pessoas voltam pra buscar as coisas, né? Eu fico com medo disso. Vovô não comprou. Vovô comprou uma calça. Com cinco dias ele descobriu que a calça era de Trinquedo Neves. Um homem dormindo com o Neves trancado, morrendo de medo do Trinquedo vir puxar as pernas dele e arrancar. Porque tem disso. Porque pobre, na verdade, não é que pobre não troca de roupa. A roupa é que troca de pobre. Outra coisa que eu sempre ficava meio receoso de ir no brechó era comprar a cueca. Onde é que tu vai comprar a cueca, brechó? Eu uso terno de segunda mão. Agora, cueca de segunda bunda, eu não uso. Olha o nosso brechó aí, ó. Oi, não. Tá no quartinho? Tá bom. Eu vou ver agora, vou ver agora. Senhora Mel, eu já procurei tudo quanto foi de canto, eu não encontro esse passaporte, não. Será que eu posso invadir o cafofo dos hermanos pra dar uma vista? Mas como é que o passaporte da Dona Sãozinha é para aí? É que mais cedo eu e a Sãozinha, a gente foi ali pra... Pra... Pra Sãozinha tomar um ar, né? Ah, sei. Eu tô achando que ela veio e foi perder o fôlego. Deixar a porteira aberta, o touretrou. Aê, Braguinha, hein, mano? Só nos pano cabuloso, hein? Meu arranha-céu. Tu tá lindo. Bonito e xaiado, hein? Todo engravatado. Só que é o laço do boi. Ah... É um morador aí do crédito que me deu umas roupas usadas. Tá bonito? Mas olha, ficou a coisa mais horrível de linda, viu? De seda chinesa! Ah, não! Aí não, chinesa não, né, mano? Que aí eu já lembro da treta da Sãozinha com o Mário Alberto. Você tá aperreada, senhora Mel? A Sãozinha precisa do passaporte dela pra ela voar. Voar? Mas ela ganhou um pá de chifre, um pá de asa não, velho. Será que ela não deixou cair e foi lá na portaria, não, hein, Braguinha? Olha, se não aparecer esse passaporte, quem vai ganhar uma passagem pra fila do desemprego sou eu, Braguinha. Alamida, isso não pode acontecer, não. Vou procurar lá embaixo. Vá, meu filho, vá, vá. Olha, senhora Mel, a dona Sãozinha tá ficando igual a mim. Eu comecei com esse negócio de esquecer as coisas, quando eu tive que voltar por causa das coisas, pra olhar que o negócio não deixou lá, você tava... Esqueci! Nós já separamos as melhores pra você, meu amigo. Calma, mano. Tem tudo. Escolha. Tem cueca aí, mano? Aqui tem, é tudo, porra. Pega isso aí, mano. Cê é louco, mano. Isso não é cueca. É cueca boxe. Tô à frente do meu tempo, Braguinha. Eu não vou comprar nada enquanto não achar o passaporte da Sãozinha. Compre isso aqui pra nós, eu compro outra passagem pra essa mulher, que besteira. Irmã nosso, irmã nosso, eu vou mandar a real pra vocês, tá? Diga. Eu não tenho dinheiro. Essa roupa aqui que me deu inteira foi a Sãozinha. Ah, ele só veste o que a mulher manda. Ah, aquele bichinho apedientezinho, barriga branca. Se a gente achar esse passaporte, a gente varrer esse condomínio todo dia atrás, o passaporte que tá querendo desde a hora que começou esse episódio que tá atrás, a gente consegue achar ele. Mas tu vai ter que comprar o brechó todinho. Quanto será que dá isso tudo aí, hein? Quanto é? 999,98 centavos. Por que que tu não arredondou pra mil? Eu vou explorar o rapaz, o rapaz da nossa família. Vamos devagarzinho, vamos pegar leve com o rapaz. Vamos fazer o seguinte, bora procurar o passaporte? Bora procurar. A gente vai achar. Relaxa. Se a gente achar, você conta. 999,98. Pai da gente já tinha visto lá em cima. Alô. Não, não. Não, eu vou achar. Sãozinha, será que você teria aí 999 reais e 98 centavos pra me emprestar? Pode entrar! A rodeia! Dora Santinha, a senhora viu os meninos? Oxente, deixa que nasceram. É, meu irmão, não tem importância. Agora tá tudo funcionando. Os meninos? Não, os elevadores. Ó, as 10 pequenas que eu sei, minha filha. Catuaba levanta até de fundo. Pode matar, ó. É a melhor coisa do mundo. É catuaba. Vou deixar ele pagar. Ele vai 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 pagar. Ei, vocês dois. Ei, duas coisas feias. Vem cá. É o quê, velho? Deixa eu dizer. É o quê? Eu arrumei a primeira cliente pra gente. Arrumbou? É, a mulher lá do 404, ela tava pronta pra viajar. Rebatei ela do carro e disse, vamos ali comprar umas coisinhas pra gente. Ela vai comprar o nosso cachorro. Vamos arrumar as roupas. Ela tá subindo aí. Ela tá subindo aí. Que coincidência? Trocou a campainha, ela já chegou? Caraca. Ei, 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 ei. Se arruma, se arruma, se arruma. Vai, arruma, arruma. Se arruma? Vai, vai, vai. Fica bonito, bonito. Bonito. Só se arruma mesmo. Oi. Olha aí. Porra. Aí está ela, hein? Aê. Olha a mangueira aí, gente. Licença, gente. Tudo bem? Bem-vindos. Essa daqui é a socorro do 404, nossa primeira cliente. Seja bem-vinda. Mas essas são as roupas das celebridades? Ce... Ce... Celebidade? Celebidade? Celebidade. Quem é? Celebidade. Celebidade. Só temos dela. Ah, sim. É, venha dar uma ajuda, dona Help. É nóis aqui, hein? Mas você prefere o quê? Nacional ou internacional? Internacional. Temos aqui, temos. Posso dar uma olhadinha? Pode. Promoção pra senhora. É promoção. É Black Friday. Uau, 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 ué... Os gerente doido. Eu amo, rubomão. Meu Deus. O preço caiu, não subiu, caiu. Metade da metade da metade do preço. Um sapato em que você vai colocar no pé do seu marido E ele vai curtir um sapato que foi do artista internacional, o rei do pop. Lembra do Marco? Marco? Marco Gesso! Ele usou este sapato. Lembro-me muito que quando o Marco Gesso usou isso, foi o dia que ele inventou aquele passinho do Curupira pra trás. Curupira é um animal mau. Ele fez o passinho do mau. Mau? Mau-au-quem! Lógico! Faça o mau-au-quem! Cara, a demonstração, isso aqui é perfeito, porque ele já vem com a tecnologia dentro, que é você botando e vira o Michael Jackson. Você bota, faz... Au! Entendeu? Tem um prego que espinha, um prego, ó. Ó, o prego, ó. Um prego? Eita! Tem sempre isso, ó. Tecnologia! Você botou, ele caminhou, ele já faz, ó. Mau-au-quem! 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 É pegar no ladar! O gerente enlouqueceu! É Black Friday! Muito estranho, né? Porque eu podia jurar pra vocês que eu já... já vi esse sapato. É, no cinema, né? Só pode ser que Michael Jackson era muito humilde. Ele usava as coisas das pessoas também, né? Tá, 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 tudo bem. Me mostra mais coisas. Nacional. Coisa nacional. Só se for agora. Boa! Aqui, ó. Você tá no lugar certo. Camisa diretamente de Pabllo Vittar. É da Pabllo! Foi da Pabllo! Isso aqui era pronto pra ela mexer, já ter aquele movimento. Uh! 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 É um monte de chão! Aí, ó, viu? Da Pabllo Vittar. É pegar ou largar! E aí, vai ser débito ou crédito? É, peraí, não. É, gente... Essa camisa... Esse cheiro... Isso é? Essas roupas são do meu marido. Uh! Rapaz, será que a mulher conheceu o marido pela catinha? Foi! Ela cheirou! Deixaram a porteira aberta e o touro entrou. De novo. Vem cá, vocês estão vendendo as roupas que meu marido deu pro seu, Braga, pra fazer caridade? É isso mesmo? Não, não. Ele tá sabendo disso, não. Rui do nosso povo. Ah! E você, seu irmão, gente, vocês surrupiaram minha roupa por quê? O quê? Roupa? Suas roupas não, né? Ô, seu Braga, meu marido deu pro senhor, pro senhor doar pros pobres. E ele doou. Na verdade, eu levei essas roupas pra Itaquera, porque lá tem gente muito mais necessitada. Eu ia distribuir lá. Ô, painho, eu posso explicar. É porque, como eu vi as roupas lá, né, eu pensei que tinha sido doada pro senhor. Mas foi um engano só. Vamos vender... Vendeu? Pegar o dinheiro e dar pra caridade. Cai preso? Assim, tudo bem, né? Dá no mesmo. Sim. Então, tudo resolvido. Só acho que não faz muito sentido eu comprar as roupas do meu marido. Eu concordo. Vocês não tem algo assim mais feminino? Black Friday número 2! O Jarentinho Doidô! O Jarentinho Doidô! Olha só o que nós temos pra você, querida! Olha que coisa linda! Este... Como é o nome disso? Isso aí é um negócio de outra! Sobretudo! Sobretudo! Sobretudo pra você, que merece tudo! Me dê um aperto de mão! Cabe no seu braço perfeitamente! Olha aí! Quanto foi feito pra você? Olha só que lindo! Pois eu vou levar! Olha aí! Ai, eu ganho! Eu acho que 100 paga! Aqui, ó! Ela usou, ela usou! Ah, mas vale! Muito melhor! Jennifer, obrigada, meu anjo! Olha, essa sua atitude é admirável! Uma generosidade dessa é só mesmo de quem tem... O rabo preso! Não! Não, 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 amiga! Bombagem! É a xolinha! A xolinha quase fica com o rabo preso no elevador, sãozinha! Que sãozinha, dona Santinha? Sou eu! Eu sou a socorro do 404! Mas desculpa mesmo, viu? É que a xolinha tinha um casaco igualzinho a esse! Ah, é? É! Aí eu pensei de relance que fosse ela! Sem problema! Bom, gente, obrigada! Obrigada, pessoal! Eu realmente preciso ir! Meu carro tá lá embaixo! Eu vou passar uma temporada linda em Ohio! Ohio? Faz cuidado com os trovões! Boa! Vou tomar cuidado! Beijo! Olha! Sobriaguinhos! Um beijo! Tchau! Tchau! Que furtunça é esse aqui nessa sala? Tá parecendo a feira da Parangaba! Nananina não! Nós ganhamos cem real, negona! Cem real no nosso brechó! Cem! E vai ficar sem o cem porque eu vou abater da dívida que vocês estão me defendendo! É o quê, Nani? E o senhor vá me desculpando que eu vou usar para consertar a privada! Afinal, nossa casa é nosso negócio, né, painho? Ah, riega! Todo castigo pra cor, né, porra? Vem, Anamiel! Você fica melhor mexendo minha massinha, sendo meu peperolho! Vem, Anamiel! Vem, Anamiel! Vem, Anamiel! Me ajuda aqui, maninho! Oh, meu Deus! Ah, o que é? A Jennifer fica com esse negócio de não ter que deixar tudo arrumadinho, porque não sei o que, não sei o que... Ai, pá! Não tenho que parar, amigo! Mãos ao alto! Ah! És um perigoso matador paraguaio! E eu estou aqui para matarte! Para quê? Paraguaio! Me peguei, Otário! Não faça isso, não, macho! Ô, Clayson, qual é, velho? Frouxo, frouxo! Eu fiquei pensando que eram os paraguaio que trazem essas muambas para a Jennifer e lá... Como você é metrôo? Não faça isso, não, meu amigo! E você é um vagabundo, viu? Porque eu estava trabalhando aqui e você batendo perna por aí! Eu estava batendo perna não, Clayson, o que é isso, velho? Você sabe que eu tenho medo de ter aqueles problemas de circulação... E aí? Aí eu fiquei circulando por aqui, fui lá atrás, fui... Deixa eu de ser vagabundo! Bora, me ajuda a trazer essas gorras pra cá! Pelo amor de Deus, Clayson, tu também? Pesado, viu, negão? Pelo amor de Deus! Vem pra cá, atrás pra cá! Vamos fazer o seguinte... Vamos colocar isso onde? Vou lhe dar um serviço, bote as coisas lá em cima enquanto eu vou pegando! Ô, Clayson, eu não alcanço, né, Clayson? Eu preciso de uma ajuda, me dê um pezinho! Tu precisa de um pé pra subir? Não precisa nem... Só a mãozinha assim, tu me ajuda e eu coloco ela em cima, vá? Então vai! Vamos lá? No um, dois... Não, Clayson, no três eu me atrapalho! Eu perco a coordenação e acabo caindo! Como é que o neném gosta? Como é? Eu gosto assim... Dole uma, dole duas, dole três, meia e... já! Então vamos lá! Então vamos lá, nego, vai! Dole um, dole dois, dole três e já! Passou! Clayson, tu contou errado, Clayson! Eu falei do jeito que você pediu, rapaz! Você contou como? Dole uma, dole três, dole três e já! Cadê o meia? Dole três, meia e já! Meu Deus do céu, cara! Eu quebrei a bacia! Tu quebrou o osso? Não, a bacia que tava aqui na caixa eu quebrei, ó! Oh, meu Deus do céu! Pois agora você vai arrumar isso aqui tudinho, pra você não estar trabalhando e você ainda quebrar... O doutor entrou? Pera aí, pois! Doutor, pode entrar, doutor! Pode entrar, velho! Cuidado! Eles tão assaltando sua casa! Não, doutor, eles somos nossos funcionários! Funcionário? Nós somos seus sócios, meu amigo! Um sócio? Isso me lembra uma piada ótima! Eu adoro contar piada! É bom, é bom piada! Qual é o sócio mais perigoso do reino animal? Tu sabe qual é? Eu nunca nem vi! Sociopata! Carabobo! Sociopata! É ótimo, mano! Homem demais! Eu adoro isso! Muito bom! Na moral, dê um download aqui! Eu não entendi! O que deu foi um abestalhamento na sua cabeça! Mas fica mesmo pra não atrapalhar! Piada só! A casa é essa aqui, viu? Aqui é o banheiro! Banheiro! E qual é o tamanho do pé direito, hein? O pé direito é igual à esquerda! 44! Aí! Aí foi bom! Essa daí foi bem melhor! Essa aí foi bem melhor! É a altura! Preciso saber a altura! Braguinha, vem cá, velho! O que esse engomadinho do pé pode tá fazendo na nossa casa? Pra que tu trouxe esse homem aqui? Eu manobrando um carro lá no condomínio, no carro do morador, atropelei o homem! Aí tu adotou ele, foi? Nós resolvemos tudo como dois cavalheiros! Foi! Isso mesmo! Ele me deu a casa, indenização, pra eu não processar ele! Não? Peraí! A casa, Cleiton? Essa aqui? Posso usar o banheiro? Seu? Pode me dar licença! Pode ir, doutor! Cleiton! O cara... Cleiton! 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 Aqui é a casa que a gente ganha o nosso pão! É o nosso ganha-pão, Cleiton! O problema é seu, rapaz! Só parar de comer pão! Pronto! Além do mais, eu tenho horror esse negócio de tribunal e faço tudo pra não entrar numa dessa! Tem algum acordo de errado que não está certo nisso aqui? Isso aí de minade, de minacível! Verdade! Cleiton, nós tem que ter uma estratégica, alguma coisa, Cleiton, pra gente se levar desse negócio, dessa detetização desse homem aí, velho! Indenização, otário! Olha, ele tá vindo! Sente aí, senta aí! Eu vou pensar em alguma coisa! Vou mostrar, rapaz! Aí! Olha, aí está ele, o seu Fernandinho! Muito chique, né? Vou fazer! De pegá-la! Agora, eu queria saber uma coisa! Pode sentar aí que eu vou oferecer uma cortesia, né? A Pinga Pinga Pinga! É o nome da pinga! Só pro senhor gostar e esterilizar o organismo e para eu perguntar para o senhor qual é o interesse do senhor nesta casa aqui, porque esta casa aqui está caindo aos pedaços, né? Ela é um verdadeiro muquifo, um lixo... Olha, se você ver a maionese, parece um slime, né? Então, assim, a julgar por isso, por que o senhor se interessou por um muquifo desse aqui? Acontece que eu sou um colecionador de quadros e aí eu me interessei justamente por um lugar feio, horrendo mesmo, como esse daqui, para ninguém desconfiar que eu tenho obras de arte valiosíssimas lá dentro! A casa do homem é cheia de quadros lá! E eu tenho quadros do mundo inteiro, sabe? E eu gasto mesmo, eu não tenho pena de gastar, não! Eu coleciono relíquias! Olha aí, é coincidência! Cadê a coincidência? Porque nós também temos relíquias aqui! Temos, Cleitinho! Temos, não temos? Nós temos! Vocês têm relíquias? O que relíquias? Ele tá dizendo, tem! Meu amigo, muito mais caro que essa casa é muito! Chegou um homem aqui muito mais rico que o senhor, vinha com duas bengalas! Achei que ela tava assim, botou o preço dessa casa e eu não vendei! Vendeu não! Quer dizer que é tão valioso que é mais caro do que essa casa! Ele não entendeu! Meu amigo, é raríssimo! É um negócio assim, antiguidade mesmo, um negócio mesmo, parada de cangaço! É! Tá ligado aquele negócio mesmo assim? Um negócio assim que só quem tem é nós mesmo! Até hoje ninguém viu! Ninguém nem invadiu viu ainda! Nunca vi! Temática toda de sertão, aquela caatinga, sabe? Meu irmão, muito raro! Nossa, então a coisa deve ser valiosa mesmo! É natureza morta! É, eu só não ouvi ele dizer que é da caatinga, homem! Da caatinga é natureza morta! Vamos ver esse quadro aí! Se for exatamente isso que vocês me dizem, olha, fazemos qualquer negócio! Qualquer negócio! Qualquer negócio! Tipo trocar a casa pelo quadro? Olha, trocamos pela dívida do Braguinha! Ah, eu gostei! Não, mas aí não dá pra nós! Não dá? Não dá por quê, Cleiton? Não dá porque assim, o cara botou o preço e eu não vendi porque ele valia mais do que a casa! Então, no mínimo, você teria que voltar pra nós um extra, né? Ah, é verdade! Não é isso? É verdade! Agora que eu tava me lembrando, se não tinha revolta não tem negócio! Olha, mas acontece que é esse o meu vício, rapaz! Se for mesmo isso que vocês estão dizendo, eu cubro e pago mais do que a casa! Ele come, Cleiton! Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu contato! Obrigado! Vocês me contactem! Claro, velho! E nós vamos avaliar esse quadro! Adorei vocês! Obrigado! Você é um piadista engraçado! Engraçadíssimo! É bom, né? E você, seu barbeiro? Até segunda ordem a casa é minha! É do senhor! Até logo, hein! Depois mostra pro senhor qual! Falei, Ju! Olha, quase tá fome! Tá vendo? Tão felizes, né? Demais! Pois tome as contas que o Paiinho mandou! E aí, falando em obra de arte... Boleto! Boleto! Olha quem chegou! A minha obra de arte preferida, não é, meu amorzinho? Ah, e outra coisa! Paiinho já me falou do quadro, e aí eu me ofereci, né, pra pousar com aramel, já que é pra salvar a casa da gente, né? Ah, por causa da casa, né? É, é por causa da casa! Você já pintou, Cleicinho? Não pintei porque eu preciso que alguém faça o meu pincel funcionar, né? Gente! Eu tive uma ideia! Qual? Todo mundo sabe, né, que desde que eu fui deixada por Mário Alberto, eu fiquei numa pobreza enorme! Enorme, 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 bem grande! Muito grande! Então, aí eu tava pensando assim, eu ajudo vocês com aramel, emprestando eles pra pousar no quadro de vocês, e aí vocês me pagam assim uma quantiazinha assim, mínima! A gente racha em três, pronto? Que a gente ganha lá do homem! Tá bom, bom! Ótimo! Então já vamos começando agora, meninos, olha, eu trouxe aqui os boletos pra gente, ó, dividir os valores aqui, compartilhar, ó, tem conta de água, de luz, de gás... Tem! Tem mais uma coisa, viu? Eu vou querer a minha parte também, que é pra cobrir o prejuízo lá das coisas de Itaquera que vocês quebraram! Rapaz, mas a facada vem de qualquer lugar, né, cara? Vamos lá! Podemos pintar? Claro, meu amor! Dando a minha parte, faça a sua arte! Por que que é um peito pra quem tá todo cagado? Vamos lá, né? Vamos lá! Todo mundo aqui... Vamos pintar esse quadro! Vem aqui, ó! Tem ninguém pra me ajudar, rapaz! Eu vou te ajudar, Cleitinho? Esse aqui pode ficar com você... Esse aqui fica nele aqui, mano! Traga ele pra ele... Bota o chapéu, Cleitinho! Que legalzinho, hein? Vai ficar lindo, Cleitinho! Vai ficar lindo, Cleitinho! Adorei! Olha aí, ó! A cara do Liri Gonzaga! Ficou muito massa, né? Vai ficar lindo, viu, Cleitinho? Fadinho! Opa! O tripé, por favor! Opa, tá aqui o tripé! Vamos lá! Zefa, uma pose mais moderna, por favor! Ah! Vamos lá! A nossa boa e velha pintura da natureza morta, né? Se ajeita, se ajeita! Se ajeita! Esculhambação é essa aqui na minha lavanderia, hein? Ô, ô, sai do meio, Pokémon! Tu não tá vendo que tá estragando a arte? Olha, eu estou fazendo aqui o meu trabalho. Minha filha... Agora vocês procurem outro lugar pra fazer as calungas de vocês, viu? Rapaz, vá fazer seus trabalhos. Aqui tá cheio de barato. As baratas passam ali, ó. Eu que fiquei baratinada. Eu ia ter que voltar por causa das coisas, trabalhar que o negócio me deixou lá, se tem algum problema... Esqueci. Pensa firme aí! Respira, vai! Eu te ajudo! Como é o nome daquela mulher que é metade peixe que encanta os navegadores? Ah, essa daí até eu sei, né? Sereia! Pronto! Lembrei. Vocês podem me pintar. O que tem a ver pintar com sereia? É que podem me pintar que eu serei a sua musa, Aramel. Olhe, vocês querem saber? Eu que não quero mais participar dessa pintura. Pode pintar aí o Xerazard, viu? Encantar aí com ela aí. Pode pintar aí, vá. Vamos embora. Como é que eu tô ficando aí? Sabe como é que tu tá ficando? Todo mijado! Olha só. Que eu ia botar pra cobrir lá o espelho e a solinha mijou. E eu não encontro ela de jeito nenhum pra dar-lhe uma lição. Ô, vóinha. O que é que vocês estão fazendo aí? Vóinha é um quadro. Dê uma olhada, dê sua opinião. Olha aí, vó. Gostou? Não, de jeito nenhum é horrível. A sinceridade de vóinha é de com força. Está pronto! Mostrem pra eles a obra. Ah! Vem cá, meu amor. É o quadro e o tchan! Gostaram? Isso aí, hoje, como o mundo está muito moderno, politicamente correto, eu decidi que o São Jorge amaria o dragão em vez de matá-lo. Tá vendo? Dragão é sua mãe, seu filho da mãe. Vale? Eu vou processar vocês por bullying! Ninguém está te bullyingando não, menina! Processa ele aqui, o Aramel, viu? Não, não, não! Outra indenização doido! Vambora lá! Vem, 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 vem! Ei! A gente te dá um ponto de ele, Cibrina. Vamos acertar a conversa. Fica a porta! O mano dos quadros já chegou? Cleitinho, chegou a nossa fortuna! Faz teu nome! Gente! O quadro sumiu! O quê? Não está na lavanderia. Mano do céu! Estão querendo tretar com a gente, mano! E agora a gente tem que achar esse quadro! Gente, agora a gente tem que abrir a porta que o moço está esperando lá fora! O que a gente faz agora? Vai eu, São Zia, Cibrina, atrás desse quadro, vocês ficam aqui para receber ele! Tá bom, tá bom! Vamos procurar esse quadro, gente! Meu Deus! Eu não sei o que eu faço! Cibrina! Esqueci! Cleitinho, o que é que eu faço? Meu Deus do céu! Ô mano, tem que abrir a porta! O que importa, meu Deus? O que é que tem porta? Meu Deus! Aqui! Mano, 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 mano! Oxe, que atraso, rapaz! Olá! Doutor Fernando! Olá a todos! Encantado, hein? Fernandinho Scala, com S mudo! Prazer, mano! Aramel Trindade com T falante! Ele é piadista! Muito bom! Dá licença! Tá, Renu! Dá licença! Seu Fernandinho, vamos sentando! Seja bem-vindo! Vamos sentando! Que bengala bonita! Sente aí pra descansar sua perninha! Coisa boa, né? Sinta-se em casa! O melhor desta casa é ficar aqui, conversar e desfrutar da paz que esta casa oferece! Tranquilidade, né? A gente gosta, né? E as visitas sempre são bem-vindas! Com certeza! Porque a paz no Anwar significa vida, amor! Às vezes o cheiro do local faz você sentir uma coisa boa! A tranquilidade é a vida e a vida é a luz e a luz é você! Mas e essa gente correndo? Isso não é gente não, isso é artista! Artista! Aqui é igual tubarão, meu amigo! Você tem que seguir! A pessoa para, ela perde a inspiração! Então é movimentação, todo o tempo! Foca, 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 foca! E eles estão se aquecendo pra pintar! Isso! É isso? Exatamente! É um estilo Davi! Aliás, Dali! Dali, da culá, de lá, de lô, de lei, de pé, de pá, de todo canto! Meu Deus do céu! A gente se lascou! O quê? Lascou! Não lascou! A estrutura do quadro! Porque a gente também fabrica até isso aqui! Nós temos todos! Artesões! Ah! Enfim! Olha, eu não quero ser chato, não! Mas eu quero rever a obra-prima! Mano do céu! O bagulho evaporou! Não, não! Mas que bagulho evaporou? Namorou! Ela namorou e estão namorando agora direto! Cadê aquelas piadas, velho? Doido pra sorrir! Você é um dos melhores piadeiros que eu já vi! É uma piada! Outra piada pra nós! Já que vocês insistem! É! Dá vontade! Só ruminha, então! E aí? E aí? Nada! Nada... É... É outra piada! Outra piada! Por favor! Tempo é dinheiro, tá? E eu quero ver essa obra-prima agora! Ai, meu Deus! Pronto! A Xolinha! Gente, o quadro tá com voinha! Ela que achou! Ai, meu Deus! Olha o que a Xolinha fez! Mas isso é fantástico! O quê? Eu nunca vi um quadro pintado por uma porca! Olha, eu fico com o quadro, eu pago... Paga! Chega! Vai pagar! Para! 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 O senhor não vai pagar nada! Não vou pagar! Não vou pagar! Não, moço! Eu tenho muito preso pela Xolinha, viu? Mas isso que ela fez não é... É inestimável! Eu não tenho nem valor! Eu posso ficar com ele? Então... Pode, senhor! O senhor jogava fora, viu? Porque isso aí não vale nada mesmo! Olha, muita modéstia da sua parte, hein? Olha, eu vou ficar com ele então! Ficamos assim! E, Braguinha! Sua dívida está perdoada! Pelo menos! Oba! Até logo, hein? Adeus! Um abraço! Até logo, senhora! Obrigado! Vai com Deus! Rato do demônio! Rato do cabruco! Eu te pego! É porque é casa de rico, não é rato não! É hamster! Hamster! Cadê tu, hamsterioso? Eu penso! Estou aqui para eliminá-lo! Vem cá, velho! Aqui não é caça fantasma não! Nós estamos caçando é um rato, velho! Sim! Tu vai assustar o bicho com isso aí! Ih, ele morre do susto! A gente quer procurar ele para matar! Cadê ele? Cleiço, me dá isso aqui, me dá, Cleiço! Tu vai fazer um arte com isso aqui, Cleiço? Cleiço, eu estou esperando o Braguinha! Eu pedi para o Braguinha trazer a ratoeira! Até agora, nada! Me ajuda a achar esse camudongo! Tá assistindo filme inglês agora, é? Camudongo! Venha para cá, que não cabe três aí dentro! Não cabe! É verdade! Não cabe três! Não cabe você, eu e Cleiço! Saia daí, Catita! Saia agora! Oxi, eu não estou nem dormindo aqui! A outra já ocupou o seu lugar! Por acaso está trazendo rapariga para cá, Cleiço? Não tem nada disso aí, não! Você sabe que eu só tenho olhos para você, não existe ninguém a sua altura, meu amor! E a outra que eu estou falando é a Catita, que é muito mais maior do que você! Se cada besteira que vocês falasse eu ganhasse um real, eu não precisava nem estar abrindo um novo empreendimento! O quê? Novo empreendimento? Novo empreendimento? Uma franchise! Fran o quê? É uma escola de idiomas lá em Itaquera! Só se for escola de idioma para falar com os índios! Se é para o povo de Itaquera aprender a falar inglês! O povo lá mal sabe falar o português, filha! Pelo amor de Deus, não existe, não! E tem mais, viu? Eles falaram que se a gente conseguir formar turma, a gente vai ganhar passagem para ver o Mickey de perto! Ô meu Deus, ô vantagem! Viajar para o outro lado do mundo para ver rato! Você aqui está cheio de rato aqui dentro? Vocês não levam nada a sério, sinceramente! Eu tenho vontade de pegar vocês e... Ferver na água! Ferver na água? 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 Doce? Alecrim? Capim? Canela? Tudo junto e misturado para o chá da Sãozinha! Oh gente, Dona Santinha. Isso, Sãozinha está doente, é? Ela vai fazer um chá beneficente, minha filha. Beneficiente! Então, e vem uma visita muito chique pra ela. Oxi, ô dona Santinha, aí vem um povo chique, a senhora dando capim canela, alecrim. Não, isso é coisa de pobre, menino. Rico, gosta não dessas coisas. Ah, se chá fosse coisa de pobre, a rainha Elizabeth não tomava. E ela toma. Ela toma aonde? Você é muito doida, você tá maluco? Você tá maluco com a pergunta dela? Eu vou me embora, fazer o chá. Vou ir a senhora descer e deixar a água fervendo, foi? Eu sou doida, é? Sou doida! Tá doido, diabo doido? A Tiela falou ali, inchar, até me lembrou de a gente esquentar um pouquinho as coisas. Ai, Clayson. Ó, eu vou dizer, viu, Clayson, se não for pra tomar, nem esquenta. Ô, meu bebê é quente. Taca o pau, Clayson! É mijador com mijador! E eu chaca picanela, chaca picanela, chaca picanela, chaca picanela, Clayson. Soca, soca picanela, soca picanela. Epa! E você, seu gabiru de rua? Ô, painho, a gente tá aqui era falando do chá. É o chá, são vários chazes, e esse aí é o capim canela. Ó o que é a ratoeira. Ai, meu Deus, tá com rato aqui, é? Olha, meu Deus. Ei, é só o rato. Não, não, tem muito, tem muito rato. Pode ficar, meu filho. Soca, rapaz. Marguinha, francamente, viu, velho, eu te pedi isso aqui há quantas horas lá atrás. Você demora muito pra pegar uma ratoeira, velho. O tempo que você demorou, eu tenho certeza que o rato Rafa foi família. Inclusive, já teve um filho aí, ó, o Chuchuliro. Ei, deixa conversar besteira, que já tá na hora da gente ir lá pra Itaquera arrumar nossa escolinha de inglês, viu? E outra coisa, eu quero que os dois façam um bom repente pra gente colocar pra divulgar nos carros de som. Sim, mas é claro que nós vamos fazer o repente. Oh, nós somos sócios, filha. Tudo é meio a meio. Nada de meio a meio, não, meu amorzinho. Eu tenho 51% dessa empresa. Eu sou majoritária, viu? Por isso, vocês são meus submersos. Então, vão lá fazer os serviços de vocês e, paiinho, vamos embora que o senhor também já está falando demais. Oh, rapaz. Vai daí, rapaz. Ali é que tu procura. Eu vou procurar aqui, tu procura ali. Tu pega, se ele passar por aqui, a onda pega. Meninos, vocês estavam aí? Hermanos, hermanos... Ai, 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 filha aaaaaad! Ai mano, o que essa ratoeira tá fazendo aqui, mano? Ai, hoje está dando tudo errado. Ai, irmãzinha, o que é que tá dando errado, irmãzinha do coração? Fora o pé do meu namorado que foi pego numa ratoeira. Eu estou organizando um chá beneficente pra ajudar uma instituição de cultura e a única que eu conheço é o meu irmão. Fechou. Na vida tudo é assim, nem tudo é flores. Olha, se a vida fosse tão fácil, as crianças não nasciam chorando, nasciam tudo assim, ó. É verdade. Achando graça. Ai, Vadinho, como é que eu vou receber a minha amiga Xerri sem uma instituição para que ela possa fazer sua doação enorme? Enorme? Doação enorme? E agora? Ah, pois tem um lugar para você doar, eu tenho. Que lugar, Clique? É o CCTD, o Centro Cultural de Tradições Nordestinas, que está lá em Itaquera, hein? E tem, Clique? Tem. Ah, onde é que tem? Ah, tem já, agora tem. Ah, tem agora, agora tem. Meu Deus, isso é muito bom. Então eu posso levar a nossa doadora até lá? Posso, é claro, meu filho. Oh, meu Deus. Por que você não pode? O negócio é bem recente, começou, tem nem dois, 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 vinte minutos. Que coisa maravilhosa! Ai, eu não vejo a hora de contar a novidade pra Xerri. Vamos, Aramão. Que história é essa, Clayson? No centro cultural, tu inventa um negócio desse. E se não tiver, nós estamos arriscados. Que história é essa de centro cultural, Clayson? Meu Deus do céu, olha essa loucura, essa piração. Relaxa, rapaz. Lá não é tudo de Nordeste, onde a gente mora? É só a gente adaptar para o centro cultural e pegar o dinheirinho, bebê. Ah, doação. Sim. O negócio é a doação. Ah, é o quê? De nordestinalidade, nós entende? Sim. Nós somos do nordeste, né, pai? Claro. É verdade. Agora, a gente não tá lá montando um negócio da língua inglesa lá? É o problema que a gente tem, né? É. No caso. Mas aí eu vou dando uma ligaçãozinha pra ela. Vamos ligar pra ela. Vamos ligar pra ela. É lógico que ela ajeita pra nós. Vamos ligar pra ela não fazer o negócio lá do... Vai lá. James? Alô, James? James! Tá chamando, mas ninguém atende. Ô, James! Ô, James! Ô, vai atender. Quem aqui não gosta de chá? Vocês gostam de chá? Sim! Tem chá de todo jeito, né? Tem chá. Os ricos inventam chá de hibisco, um chá de ervas finas, né? Eu não caí no negócio desse chá, porque eu não sou muito chegado ao chá da minha sogra. A minha sogra me pegou só de propósito, porque chá é muito quente, queima muito. Você tem que esperar esfriar. Rapaz, ela veio com um copo assim, ó. Um copo em cima do pires, aqueles copos de alumínio. Quando eu peguei no copo, ela não tirou o pires. Eu esquentando aqui, botei pra um lado, joguei pra outra. Joguei pra outra mão e ela disse, beba! Eu digo, calma aí! E eu jogando. E o bicho pegando o fogo, como é que eu ia beber quente? Aí eu me lembrei de uma história. Eu digo, ei! Criança de bebê, deixa eu contar uma história. Ela disse, que história? Uma história da minha vaquinha fubá. A minha vaquinha todo dia de manhã eu acordava cedo pra tirar leite da vaquinha fubá. E eu tirava leite, a bichinha era tão legal, a vaquinha fubá. Aí um dia a vaquinha fubá, morreu fubá. Ela disse, beba agora! Pegou na minha mão e virou na minha boca. Gente, queimou, foi tudo. Eu aguentando pra não chorar, a lágrima começou a descer. Ela disse, tá vendo? Tu não é homem não, tá chorando. Eu digo, não. É porque toda vida que eu bebo chá me dá saudade da vaquinha fubá. Ô, Gêfne! 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 O Domi dela é Gêfne! 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 Tá dando certo! Chama, não chama! Não dá também, como se tivesse... Tu tá ligando pra quem? Pra Gêfne. E eu tô ligando pra quem? Pra Gêfne. Ah, rapaz, tá cruzando a ligação, por isso não tá dando. Aí lá em cima tá se batendo. Depois nós se organizamos. Meninos, tá pronto! Ela tá aí, ela tá aí! Ai meu Deus do céu! Istizone está lindo, bonito! É o quê? Tá dizendo o quê? Não é o quê? É disso aí! Istizone! Aí um dia só virou uma zona! Eu já sabia! Já sabia! Menino East Zone é zona leste inglês, burro! Aí, Gleice. Diz logo pra ela, Gleice. Nós temos um problema. Que problema? É que uma amiga rica da Sãozinha tá querendo fazer uma doação bem boa mesmo assim pro Centro Cultural Nordestino. É, e ela tá vindo aí pra fazer um chá eficiente. É beneficiente, é bestada. Mas e aí? O que tem a ver com o problema? E tem a ver que eu falei que o Centro Cultural Nordestino era lá em casa em Itaquera, ó. Meu Deus do céu! Como é que você faz um negócio desse depois que o negócio lá tá todo de inglês, todo americano, o jeito agora é juntar os dois? É, pode ser. É que é? Como é que vai juntar Centro Cultural Nordestino com o negócio hot fly de tudo no inglês? É o jeito. Então bora pra Itaquera. Vamos ajeitar isso lá. Que é pra mulher não engramar a mulher porque se pegar vai dar o problema se a gente puder... Quantos empregados? Olá! Eu sou o Chery e vim tomar um chá com sãozinha. Ah, você deve ser a tal socialite, né? Olha, eu sou o Rony Clayson, tá? Esse aqui é o Vadil. Ele é assim mesmo. Ele não passa doença não. Pode me beijar que dá nada, tá bom? Essa aqui é a nossa tamburete de forró azefa. É a Jennifer cacete. É a Jennifer cacete de tamburete. Ah, vocês são os Rony's do Centro. Não é do Centro, não. Nós estamos do Nordeste. Centro, Oeste e Nordeste. Não, não, não. Sãozinha me disse. Centro de tradições nordestinas que vocês têm em Itaquera. Tem. Vocês são vocês mesmos, né? Tem. Tem. Nós tem. Aí, a senhora gosta muito da cultura nordestina. Eu sou apaixonada pelo Nordeste. Olha, eu adoro as praias, adoro as festas, adoro as comidas, mas o que eu gosto mesmo é a música. A música! É por isso que eu tava achando que a senhora era o Supla. É? Supla, eu vou preparar uma música. Na verdade, é um repente. O qu'é do Nordeste? Que a senhora curte? Adoro o repente. O repente é arretado do Nordeste para o mundo Nós somos desempregados, mas não somos vagabundo É que o repente é arretado do Nordeste para o mundo Nós somos desempregados, mas não somos vagabundo Vem aqui, dona Xerril, que se amarra no Nordeste Tem o curso de inglês, mas não passamos no teste É que o americano não entende é de nada Eles gostam de Shibung e nós gostam é de buchada O repente é arretado do Nordeste para o mundo Nós somos desempregados, mas não somos vagabundo E de um paparaparou Gostou? Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo, gente! Não é legal? Olha, eu tô emocionada! Eu sou uma emocioninha assim quando vi a banda de pívado e caroalu! Não, não adianta. Ela tá emocionada. A senhora que amecinha. Por favor, eu acho que não sou assim. Ai, Josebson! Que garotia! Se Caetano Veloso tivesse me encontrado, tava só sem documento. Tô correndo um pouquinho. Minha brincadeira. Aí tá boa, viu? Caiu. Ele é assim. Muito obrigada, muito gentil. Olha que bonitinho, gente. É uma gentileza, né? Você é muito fofa. E vai ser adeptocreto. Oh, my God! Que maravilhoso! Que linda! Você já tá aqui? Já, já cheguei. Não, não, não. É só um holograma dela, uma imagem. E aí, não é ela, não. Oh, bicha burra. Eu saio logo de cena que eu não aguento uma burrice dessa. Aqui em casa passam as pessoas. E que pessoas! Ai, você ri! Esse aqui é o meu novo. O meu novíssimo. O meu gato. O meu gatíssimo namorado. Aramel. Aramel. Ai, Aramel. Olha, pode não ser o seu aniversário, mas você está de parabéns, Aramel. Dona Xerri! Parabéns pra senhora, dona Xerri. A senhora tem o mesmo nome de uma cadelinha que eu tive. Esse cara é be... Oh, bicha bestado! Olha o Xerri! Acabou um palco. Ah, esse aqui, Xerri, são os meus irmãos, os Rony. Ah, claro, seus simpáticos irmãos. Já fomos apresentados. Ah, dona Xerri, vamos sentar aqui, né? Claro. Vamos sentar aqui que esse chá aqui, ó, tá a zica do rolê. Zica do quê? Sabe o que é, Xerri? Senta aqui, meu amor, por favor. É que o Aramel, ele é uma pessoa muito viajada, né, gente? E você sabe, as pessoas muito viajadas, elas são muito descoladas, né? Descoladíssimo. Inclusive, a Aramel acabou de chegar da Xexênia. Vamos começar o nosso chá, meu amor? Claro, o nosso chá. Por que vocês tão simpaticinhos não se juntam a gente? Tá vendo? Nós nem queríamos ir, mas já que a senhora insiste. Nossa, que bonitinho, gente. Por favor. Olha... Sabe o que é que acontece, dona Xerri? É que os meninos não vão poder. É que eles têm um negocinho ali pra ajeitar. A casa de Taquera. O que eu tenho pra ajeitar? Aquele bolo aqui no buchinho. Eu ajeito pra cá, ajeito pra cá, ajeito aqui. Relaxa, rapaz. Tenha calma. Vá lá, rapaz. Vai comer o céu. É bem rapidinho. É um lanchezinho rápido e nós vamos... Sivelina, ele falou rápido. Ah, ah. Lanchinho rápido, né? Deixa comigo. Obrigada. Muito obrigada. É gentil. Para o sonho, o lanchinho rápido. Rápido, rápido. Você liga, eu tô com fome. Não, não, não. Sivelina! Sivelina! Meu prato! É muito rápido, hein? Aí eu perdo. Toma. Toma aí o lanchinho rápido. Toma. Toma aí de novo. Mas me fale uma coisa. Como é que é esse centro cultural lá de tradições nordestinas? Parece o nordeste mesmo? Parece, senhora. A gente tem nem água. Para, rapaz. Não fala isso, não. Tá faltando lá em casa. Ai, 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 ai. Esses meus irmões, eles são tão simples, sabe? São simplesmente mortos de fome. Para, rapaz. Nós estamos passando dificuldade e você sabe quem tá. Eu tô triste. É verdade, gente. Olha só, tá tão branquinho, gente. Olha isso. Tão pálido. Tão fraquinho. Tá todo branco, sem couro. É fome, senhora. É? Não precisa se preocupar, Xerri. Eu resolvo isso. Ah, sim. Ah, meu irmão querido. Vai dar dinheiro. Vai dar dinheiro, Cris. Pra não comprar fogo. As cores melhorando? Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Família é pra essas coisas. Vem cá, vem cá. Vem cá. Menos pra dinheiro. O que é isso? Resolvido. Bem... Ele garotinho. Isso! Como é que eu tô? Tá linda. Ai, olha, você desculpa a franqueza, mas eu não vejo a hora de terminarmos esse chá pra gente ir logo pro centro de tradição nordestina de Itaquera. Gente, eu nem tô com tanto apetite. Hoje eu tô me sentindo... Entupida! Entupida! É que minha porquinha, viu? Ela tá entupida. Ela tá entupidinha, minha filha. Vou ter que fazer um chazinho. Coitada da Xolinha. Coitada da minha Xolinha, minha filha. Coitada. Eu adoro os animais, sabe? Tanto que eu tenho um centro de preservação de animais silvestres lá no centro. Pegos na rua. É verdade. Coincidência, dona Tia Rê. Porque eu também tenho um centro de animais silvestres. É? A senhora acredita? É. Inclusive, a gente acabou de coletar dois jumentos. Dois jumentos? Logo dois. Mas deve dar um trabalhão, não é? Nini, imagina que tem uma hora que eles empacam, sabe? Que não tem que... Tem que te deixar. Ô, meu Deus! É hoje que tu paga todo o mal que tu me fez. Bora. Ô, Gleito, eu não aguento mais não, Gleito. Pelo amor de Deus, Gleito. Boa, velho. E aí, cara? Pensou em alguma coisa? Aqui nada, e aí? Aqui nada. Aqui acabou, esgotou-se. A gente não consegue nada na vida. Só sem arromba. Não conseguimos nem vender o diabo desta bolsa. Mas ainda bem que a Jeff, né? Tá viajando, né? Pro Paraguai. E ela não vai vir por aí nessa porta enchendo o saco querendo mandar em nós. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, dois vingaristas! De lado, como sempre sem fazer nada, né? Sem fazer nada. Cadê a bolsa? Venderam? Funcionário, agora tá querendo mandar no patrão. Como é que pode? Que eu agora sou sócio interino e majoritário da empresa de Zefa. Então, por enquanto, enquanto ela tá nos Paraguai, é o que mando em vocês. Gostaram? Sim. Isso aí de minade, me diminicível, Cleito. Parece que o jogo virou, né, garotinho? Virou nada. Nós estamos no fundo do poço. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos pra onde ir, nós não temos mais nada. Mas não fiquem tristes não, garotinhos. Eu vim pra mudar a vida de vocês. Se juntem ali. Se juntem os dois ali. Eu não quero pensamento negativo aqui em momento algum. Vai mudar a nossa vida, cara? Vou mudar a vida de vocês. O que tu vai fazer? Vocês vão se tornar empresários. É. Ricos. Repitam comigo. Certo. Eu posso. Comigo eu posso. Comigo eu posso. Não é isso, cara. Repitam comigo, jumentos. Comigo jumentos. Comigo jumentos. Comigo jumentos. Vai ser difícil, senhor. É assim que vira empresária? Ele tá dizendo que é assim que o Guam tá dizendo, né? Repitam comigo, com a fala de vocês. Sim, 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 sim. Eu posso, eu consigo e eu quero. 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 Eu tô assistindo a energia! Eu quero, eu posso, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu já me sinto melhor! Ei, cara, é muito bom nisso aí. O nome disso é coach! Coxa? Eu adoro coxa de galinha, de pato, de bode. Olha, agora coxa de peixe assada. Coach, é uma técnica que a pessoa ensina a outra a descobrir onde está o seu defeito. Vem do francês! Ai, é? Funciona mesmo? Funciona. Eu ouvi uma técnica na internet que é sensacional. É a técnica dos papéis. E aí? O que é isso, Clayson? Eu tive uma ideia. Uma ideia? Ah, você entendeu. Uma ideia, Clayson. Sabe o que a gente vai fazer? E o que, Clayson? Isso que ele fez com a gente, a gente pode fazer com outras pessoas. Ah, Clayson, nós também vamos ser coaches. Ô, brother! Vocês já aprenderam! Claro! Agora eu preciso de papel. Me dá essa bolsa aqui, cara. Puta técnica que eu aprendi na internet. Eu vou buscar no quanto tem papel e caneta no quartinho. Vamos fazer nosso nome, Clayson. Aí tu bota nós pra trabalhar, vai jogar. Fique tranquilo. Já tô falando com o tio Braguinha aqui. E ele já botou no grupo do Zap do Condomínio. Vai vir clientes novos. Então bora ajudar a Vadim a procurar esse papel e essa caneta, que ele é abestalhado e ele não vai voltar não. Ele é muito doido. Vai, vai, vai. Bora, bora. Vem logo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. O que é que eu vim fazer mesmo aqui com essa bolsa, meu Deus? Ah, lembrei! A viagem da dona Sãozinha! Ae, agora chegou o meu touro Zebu! Minha tracajazinha de estimação! Tá cheirosa com só uma jumenta molhada! Ah, mas não vim só não, peraí! Ai não? Entra aí, seus olhos! Oi, tudo bom? É teu amigo, Braguinha? Não, esse é o novo morador do terceiro andar. Ele veio devolver umas coisas que ele comprou de Zé. Ela tá viajando, né? Tá. É pra entregar? É. É? Sim, mas... Ai, a senhora devolve pra ela. O que é isso aqui? É um cinzeiro de moto. Ah, isso é motoqueiro e fuma, hein? Não, 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 de jeito nenhum. Não? Ô gente, o senhor comprou cinzeiro de moto pra quê? O Braguinha tá me ajudando a me livrar de um vício. Um vício perigosíssimo, eu sou acumulador compulsivo. Ah. E por coincidência, ele apareceu aí agora que os ron estão anunciando esse negócio aí, ajudar nos problemas dos outros, né? Sim, sim. O Braguinha tá me ajudando a me libertar de algumas coisas que eu andei acumulando, acumulando. E como eu li aqui no Zap Zap que o pessoal tá trabalhando com isso, né? Eu fiquei esperançoso, é. É isso aí. E você, minha pokémonzinha, tá ocupada hoje? Eu tinha que ir voltar por causa das coisas, pra falar que o negócio me deixou lá se tem algum problema e esqueci. Ó, me faça uma forcinha aí, mas cuidado nas varizes, hein? Como é que a gente faz quando a gente toma água com gás assim, bem rápido, a gente... A rota. Pronto. Lembrei, Dona Sãozinha pediu pra pegar essa mala aqui, pra viagem dela. E o que diabo viagem já tem a ver com a rota, mulher? Ah, é porque a Dona Sãozinha precisa de mais uma mala, porque a rota da viagem é bem longa, entendeu? Eita pau. Isso é doida por mim, velho. Não, Rafael. Não é assim que preenche, não, meu amigo. São os clientes que vão preencher. Sendo que é assim, é. E vocês conhecem quem, senhor Osvaldo? O novo morador aqui do prédio. Ó, ele tá prestando um serviço de você. Ah, é verdade. E aí, velho, como é que é? Toca aí, chega junto. Ó, o caminhão do lucho. Ô, o que é que é esse? Ó, o caminhão do lucho. Ô, peraê. Só pra começar, né? Eu li aqui que vocês são coach? Coach, 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 o plural, colchões, né? Café é minha parte, tá? Entrega o cliente aí. Jogou duro, viu, Braguinho? Brigadê, velho, pela indicação. Agora vamos lá, amiga, ao que interessa. Qual é o seu problema, hein, cara? É, meu problema é que, na verdade, eu sou um cara que eu guardo muita coisa. Eu guardo tudo que eu vejo pela frente. Já começou errado. Não pode guardar. Ah, não? Não pode. Olha, a minha avó, inclusive, morreu disso aí. Da nona tripla. Tudo que chegar... Tem que soltar, entendeu? Solta. Você não pode guardar. É um perigo. Não, não, não. O que eu tô dizendo é que eu sou... Eu sou uma pessoa assim... Eu sou um acumulador. Que acumulador? Que dor é essa? Qual é a das dor que você tá acumulando agora, no momento? É que eu sou um acumulador compulsivo. Eu quero... Compulsivo. Eu guardo tudo, tudo que eu vejo pela frente. Tudo mesmo eu guardo. Eu saio pegando e eu guardo pra mim. Isso aí. Aí é o fundo do poço. É o fundo? Vamos logo isso aqui, mano. Ai, ai. Ai, ai. Solta o panfleto aí já é demais, né, meu amigo? Agora preste atenção. Vamos resolver o seu problema. Resolve. Olha a técnica dos papéis. Você vai pegar todos esses papéis aqui. Todos que estão aqui dentro. E colocar qual o seu defeito em cada folhinha dessas. Em cada um. Quando fizer isso tudo em um, traga pra gente. Faz teu nome, garotinho. Que bolsa mais linda. Eu quero uma dessas pra mim. Não, 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 não é assim. Eu quero essa bolsa. Não, não, você já chegou aqui em busca de ajuda, não foi? Foi. Já vai sair daqui com treinamento. Repita pra você. Eu vou devolver a bolsa. 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 Vou amar também. Olha, muito obrigado. Me dá um abraço. Devolva a bolsa. Solte o cabelo e devolva a bolsa. Eu vou devolver 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 essa bolsa. Eu vou devolver a bolsa. Vixe. Esse cabelo é perturbado, esse rapaz aí, viu? Primeiro cliente, hein, garotinhos? Eu vou devolver a bolsa. Isso. Eu vou devolver a bolsa. Meu Deus do céu. Eu não sei como é que a gente vai fazer esse negócio. Eu vou te falar, velho. Olha como é que é o andado dum coxa, ó. Parece aquele jogador que joga na Europa. Aquele jogador cagado, ó, correndo. Ai, meu Deus. Eu tô feliz demais. Pô, velho. É, velho. É muito bom ser coach, viu? Eu vou te dizer. A gente joga duro no coach. Coach é moleza demais. É muito fácil. Achei que era mais difícil. É fácil demais, velho. É só a gente entregar uma bolsa vazia e esperar os bolsos se encherem. A bolsa não tava vazia, né, amigão? Estava cheia de papéis em branco. Sim, por um assinar, né? Isso aí é um negócio, viu? É uma função. Porque a professora uma vez já botou eu pra fazer isso aí. Porque uma vez eu escrevi na prova, cabeu. Aí ela disse, cabeu. Botou pra escrever no quadro. Escreva cem vezes. Coube. Aí eu escrevi, coube, 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 coube. Só que só deu 80, né? Aí por isso que eu fui pra detenção. Pra detenção por quê? Porque eu vacilei. Fui botar aí embaixo assim, não cabeu as outras 20, ó. Vacilei. Que alcazarra boa! Aproveitei pra vir aqui contar pra vocês que eu e Aramel vamos viajar. É, só pra quem pode. Porque é chique é outra coisa, né, pai? Ai, 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 tá me dando tonteira. Ai, tá me dando uma bilora. Ai, Aramel me segura. Sãozinha do céu. Sãozinha do céu. O que é isso? Sãozinha. Sãozinha, sãozinha. Repreendido, meu Deus. Espera aí, espera aí. Repreendido. Sãozinha. O que foi que ela comeu, hein? É, o que foi que ela não comeu, né, mano? Essa daí que tá com as noias loucas na mente, mano. Tá fazendo a dieta da celebridade e não come nada, mano. Não, cara, ela tá pensando em uma água, cara. Traz uma jarra, mano. Não, no Pires. No Pires. Deixei de ser ignorante, rapaz. Esse cara ainda não aprendeu, bicho. Eu tô indignado. Comigo é assim. Perguntou besteira lá na raseira. Traga logo essa água, pelo amor de Deus. Menino, que zoada é essa, hein? Que é isso aí? A Sãozinha tá passando mal. Ai, peço, pelo amor de Deus. Ó, eu que passo bem aqui. Agora, o que aconteceu com a dona Sãozinha, hein? Essa dieta louca que ela tá fazendo, não come nada. Só como a Aramel. Eu não sei porque é rica desse jeito. Quando tem dinheiro, não come as coisas. Agora, quando não tem dinheiro, não tira a porra do Yakulti da boca. Aramel, pelo amor de Deus. Aramel. O homem trouxe no Pires, pelo menos num prato de sopa, rapaz. Beba, beba. Beba, beba. Eu vou assoprar a muleira dela. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, meu Deus. Graças a Deus. Ai, meu Deus, eu tô voltando. Ela tava pensando era do Pires. Ah, então... Agora eu entendi. Ela deve ter tido que foi um Pires Paque. Ai, meu Deus. Onde é que eu estou, Aramel? Agora eu fiquei morrendo de medo de você fazer uma passagem. Você é louco, mano. A gente não tá indo agora, não. É só mais tarde. Minha filha, você tem que comer um pouquinho. Não pode ficar assim, não. Sim, sim. Meu príncipe, meu super-herói. Me leva lá pro quarto. Mano, a queria era linguiça. A fome dela era linguiça. Putaria, mano. Ah, ah. Hermanos. Hermanos. É o que? Se liga, mano. Eu já ia esquecendo essa confusão. O Mano deixou a bolsa aí pra vocês e disse que tudo que vocês queriam e precisavam tá dentro dela, mano. Oswaldo. Os papéis oscilados. Pega a bolsa, amigo. A gente tem que arrumar mais cliente ainda pra faturar, né, garotinhos? Vamos embora. Vamos embora. O diabo tá pesada, viu? O quê, Clício? Tá pesada a bolsa. Eu não consigo tirar do lugar, brother. Me ajude aqui, meu irmão. Tá pesada porque a gente deu pra ele, era só folhas em brancos. Deixa ele começar a besteira aí. Com letras, pesa mais. Então pega aqui, vamos. Vamos embora, senão eu vou dizer a Zefa que vocês não estão fazendo nada. É Jennifer, cacete. Pô. Oh, de Deus, Aramel. Como é que isso pode ter acontecido, Aramel? Olha pra minha bolsa, Aramel. Olha pra isso. Só tem papel aqui, Aramel. Olha isso. Oh, mano do céu. Você mesmo falou que os papel das bolsas tava tudo desvalorizando, mano. Olha isso aqui. Olha que desculpa. A solução é... Enfiar uma garrafa lá dentro. É o quê, coroa? Enfiar uma garrafa de cachaça dentro do freezer. Aí vamos, ó, comemorar. Comemorar o quê, vóinha? Comemorar o quê? Eu ganhei na loteria. Oh, vóinha tá rica agora. Ai, vóinha, eu não acredito. A senhora ganhou quanto? 200 milhões? 200 reais. Eu ia até chamar os meninos, mas eles passavam apressados com a bolsa igualzinha a essa aí, viu? Ah, era mesmo, vóinha. Era tipo a bolsa da Ruth e da Raquel. É igualzinha. Gente, então tá tudo explicado. Eles levaram a minha bolsa pra Itaquera. Partiu Itaquera, que essa bolsa é minha. Peraí, 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 peraí. Agora vocês vão ter que contar cada papelzinho que tem aqui dentro pra saber qual o problema que o seu exalto tem. Ô, velho, nós vamos ter que contar aqueles papéis tudinho, negosinho. Meu Deus do céu, cara. Eu pensei que eu ia trabalhar mesmo com o negócio do coach, velho. É muita dureza. Nós estamos trabalhando é pior, tomar raiva de ser pobre. Não é muita dureza. Esse negócio de pobreza não dá mais pra gente não, pra gente. A gente fica... Ah, Cleis, Cleis. O que foi? Ai, meu Deus do céu, velho. Ei, ei, ei. Ei, Cleis. Ei, Cleis. Eu tô perdendo a força da frente. Ei, 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 Cleis. Ei, meu Deus do céu. Ei, Cleis, ei. Ei, é de... É não. É não. Diga que eu não tô derilando, Cleis. Jesus amado, se não for dinheiro, é primo do dinheiro, porque é mesmo que tá vendo dinheiro. Ai, Cleis, sai, Cleis. Ai, Cleis. Ai, gente. Isso foi o pagamento de seu Osvaldo. Eu não disse que esse negócio de coça dava dinheiro. Esse dinheiro é nosso, é nosso, é nosso, é? Diz que é nosso, diz, Cleis. Eu quero. Eu posso. É nosso. Eu consigo. Eu quis. Eu posso. Repitam comigo. Eu consegui. Eu quis. Eu pude. Eu consegui. Eu quis. Eu pude. Eu consegui. Eu quis. Eu pude. Eu consegui. Eu segui. Eu consegui. Eu consegui. Tudo isso. Enquanto a enditação. Eu também Eu pedi. Champions! Ai, eu ganho! Ficamos ricos! Rica, rica, rica! Ah, meu amorzinho, a alegria de pobre dura pouca. O dinheiro aí todo é meu, vai? Aliás, meu não, dura nada. É o quê? Como é que vocês têm tanta certeza que isso aí é de vocês, cara? É muito fácil, meu amor. A minha bolsa é original. Olha isso aqui. Vocês trouxeram a minha bolsa. Ah, não, velho. Olha a outra bolsa com esse grande. É, velho. Não, velho, velho. Eu tenho raiva disso. Maniclayson! Tô vendo aí a sua partinha, viu? Pode passar pra cá. Mostra a tua mão, se tem dinheiro. Onde é que tem dinheiro? Maniclayson tá roubando agora. Onde é que tem dinheiro? Aí atrás dele que eu sei. Menina, eu conheço. Ah, é tudo meu. Como é que pode, cara? Aí eu perdo! Aí a vozinha entra! A vozinha entra com a bolsa dos netinhos. Agora não tem motivo de choro. Pronto! Tá aqui a bolsa. Vóinha. Algo de errado não está certo. É verdade. E agora? Quem foi o corno que deixou esse sapato relado no hall de entrada, hein? Não foi nós, não. Deu da fenda. Não foi nós, não. E por que vocês tão rindo, hein? Quem tá rindo aqui? Quem tá rindo? Tá tendo eleições por acaso? Na câmera apareceu duas almas cebolas deixando isso aí lá e pela latareira vocês dois. É uma doação. Doação é doar. Então nós doamos pro prédio. Então não é nosso. É do prédio. Dona Silvana foi lá reclamar, chegou lá virada num penteio de jumento por causa desse sapato aí. E tem mais, ela é candidata síntica aqui do prédio. E tá espalhando por aí que a administração de Dona Santinha foi igual. Isso aí de minar, de medir, de minicível! Isso não é ruim não. Isso é bom, minha gente. A Sãozinha vai querer fazer que a vóinha seja reeleita só pra ela não ter que pagar o condomínio. Como é que isso é bom? Meu amigo, raciocínio. Ok. A imagem de Dona Santinha e Sãozinha estão queimadíssimas aqui no condomínio. E ela vai precisar de uma assessoria de marketing e política. Vixe, a Dona Silvana. Olha lá, olha lá na portaria. Alô, Silvana. Já tá reclamando de novo, velho? Velho, vem cá. Eu tava aqui pensando e conversando comigo mesmo. Oi, comigo mesmo. E comigo mesmo me disse. Como é que nós vamos fazer esse negócio desse marketing aí que tu tá inventando aí, velho? Deixe comigo. Eu sou especialista em marketing. Já pensei em tudo. Ô, velho. Mas você tá igual a Zefa, viu, negão? É gênife, caceta. Vixe Maria, meu Deus. Eu tava pensando aqui. O quê? Pro povo poder votar na Sãozinha ou na vóinha, só tem um jeito. É tirar a caatinga do rabo. É o quê? É o quê, moinha? É a Cholinha. Ela pegou o rabujo. Oh, meu Deus. O rabo dela tava fedendo tanto. Ó, tá uma caatinga que ninguém aguenta. Ave Maria, vóinha. Sabe o que é isso aí? Não, não sei. Se é os cachorros deste prédio aqui, os cachorros vivem do jeito que quer viver, aí passa as caatingas. Olha, vó, esse condomínio está uma bagunça. Está uma bagunça? Uma loucura. Pois, ó, se eu for reeleita, meu filho, eu vou fazer, sabe o quê? Um galinheiro e um chiqueiro lá atrás. Ih, vai ficar bom. Vóinha, me diga uma coisa, a senhora acha que a senhora vai ganhar? Claro que vou, meu filho. O povo me ama. Vixe! Ai, Cris, atendi, Cris, o telefone. O que será? O que será, meu? Hora dessa? Abaixo. Ah, tá. Oi. Não, isso aí não é... Quem é? É o quê, Cris? Não, isso aí... É o demônio, vó. Dona Silvânia, é o seguinte. Tá bom, tá cortando... Eu tô entrando no túnel aqui em casa. Valeu! Valeu, diabo! Pode retubar o campo. O que foi, Cris? O que foi, Cris? Jogue aí duro. Dona Silvânia espalhando mentiras pelo condomínio, vó. O que foi? Ela está difomando a senhora e Sãozinha pelo condomínio inteiro e dizendo que a senhora é fake. Feia é ela! É horroroso! Ela é feia! Não, não é feia, não. Presta atenção. Ela tá querendo dizer que nós temos que procurar ajuda, nós temos que ir lá na Sãozinha, pedir pra Sãozinha, conversar com o Aramel, pegar dinheiro pra ele investir na campanha. Porque ele investir na campanha dá certo, senão a gente vai pra eleição e vai por aí. A imagem de vocês tá queimada do condomínio, viu, vóinha? A senhora precisa. Queimada? Tá queimada. Queimada como? Arranharam a imagem. Ai, meu Deus! Se a gente tem a imagem arranhada, meu filho, vamos chamar Aramel. É ele que conserta todas as antenotes. É, só ele faz isso! Então, Bruno, vamos lá, mano. Vamos lá que eu roubo pra vocês. Aramel! Viu paposão! Tinha empurrilhado. Viu paposão? Viu paposão no chão? Viu paposão no chão? Eu tô parado no bailão? Ah, mano, brincadeira, mano. Mal apertei o play, já tem que apertar o stop, mano. Quem que é? Bom dia. E aí, firmeza, dona Silvana? É firmeza, não tem como estar firmeza, porque tem como estar firme com uma música alta desse jeito. Eu apertei o play agora, mano. E já me incomodou. Ah, dona Silvana, você sabe o que é? É que assim, eu já acordei muito feliz, né? Ah, tá. E o que eu tenho a ver com isso? Ah, é que quando eu acordo assim, feliz, sabe? Eu gosto de cantar. Eu parado no bailão, no bailão... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não precisa começar, tá? Senta aí, vai, vamos tomar um café. Não, não, obrigada. Inclusive, manda um recado pra Sonzinha, tá? Que ela já pode sentar e chorar, porque encontra a Santinha e a Sonzinha, voja aqui em Silvaninha. Você tá participando da eleição, é isso? Isso. Ah, mano. Saquei. Ah, mano. É cheio da gentileza, né? Dos Larry Garrett, tem que abrir as portas, mano. É, uma porta mesmo. Ah, tá bom, vai lá. Quem é, meu amor? Silvana, já chegou aqui, eu todo alegre, todo feliz, já chegou aqui cortando a minha onda, mano. Ah, lá vem ela, coloca água no nosso chope, a bicha petulante. Ah, peraí, né, Sonzinha, uma hora dessa? É suco, mano. Ela veio aqui e foi encher meus patová, mano. E ela mandou um recado pra você. Diz que você tá cansada e triste. Olha pra ela, eu não tô nem cansada nem triste. Falou que é pra você sentar e chorar e que ela vai ganhar as eleições aí de você e da coroa santinha, mano. O quê? Mas é muita petulância, viu? Eu não ia nem comentar, mas já que você comentou, né? Tem mó petulância mesmo, grandão, mano. Eu vi. Para, né? Não me faz esse papel. Dona, Sonzinha, olha o que que tão espalhando por aí. Olha aí. Vamos derrubar essa administraçãozinha que está aí e não faz nada. Que horror! Mano do céu, não tô entendendo é nada, mano. Tão falando um monte de coisa aí, até fake news, viu? O que é que ela falou? Fala, fala o que é que tão falando. Ela disse quando eu voltar pro cadastro, eu tô pra dar um negócio pra me deixar lá se tiver algum problema e eu esqueci. Minha linda, não esquece não que eu preciso saber o que tão falando de mim, Severina. Lembra aí, meu amor, você vai lembrar. Vai, vai, vai. Tá, tá. Como é o nome daquela fruta bem grande que tem dela mole e tem dela dura? Jaca! Pronto. Ela disse que você, a dona Santinha, deixa uma xolinha solta pra ir pelo codomínio. O que que xolinha tem a ver com o Jaca? É porque a dona Silvana disse que por conta da porca solta, muita gente já caiu escorregando no mijo da porca. Vai pra cara dela, porca é ela, Severina. Porca é ela, fedorenta. Cholinha vai pro pé de seu apelo, mojorenta. Cheirosa. Eu te preparo. Segura-se, guarda-se, vai pra lá. Ela tá virada no girai, aí vem pra dar fomurro, viu? E digo de novo, vou dizer, Silvana tá doida atrás da procuração de voinha e disse que vai derrubar você. Ah, mano, peraí, mano. Empurrar também não vale, não. Não, não, mas calma, calma. Temos um plano, a gente tem um plano. Cadê o plano? Vindo, Sãozinha! Já mandei fazer as camisas da Vitória. Cai, José, você quer isso aí? Isso é uma camisa? Não, uma luva de boxe. Tá vendo não pra eu dar na tua cara, Jumeiro? Deixa eu te ser ignorante, Jumeiro. Miga sim, perguntou besteira, leva rasteira. E vocês vão vender açaí e qual praia com esse negócio aí, hein? Não liga pra isso não, Sãozinha. Nossa empresa é especializada nisso aí. Vamos ganhar fácil! Que maravilha, José, você tá bem, hein, garoto? Menino, você tá parecendo a Jennifer. Ai, meu Deus, lá vou eu abrir essa porta. Toda hora entra gente aqui em casa. O que será? O importante é que voinha vai ganhar. Voinha vai vencer. E vai se acostumando a perder, viu? Que hoje a cobra vai fumar. Não, peraí, peraí, que aqui não é casa de fumante não, irmão. Até porque a casa não fuma, né, meu amigo? Quem fuma são as pessoas. Eu não me defronto, eu rouro cigarro. Um cático de cigarro, um fumaça, um negócio social. E você, hein? Queridzinha. Não, queridinha não, viu? Que eu garro ódio de quem me chama de queridinha. Eu sei que a briga tá boa, mas o povo tá querendo saber da eleição pra síndrome. Cadê a urna? Cadê os papéis? Cadê as pessoas? Como é que é? Lá embaixo? Aqui em cima? Meu Deus, aqui na Itaquera não, Cafúcio. Aqui a eleição é feita via internet aqui pelo portal do condomínio. E tem mais, assim que começou a campanha o povo já tá votando faz tempo. Como é? A apuração vai ser real já. E fiquem tranquilos, viu? Que nós, da assessoria da Chapa Santinha, estamos preparando uma live pra transmitir o último discurso. Cai-se embora, Cléice. Já tá? Atenção, atenção, hein? Faz teu nome, Cléice. Você que está assistindo aí, preste bem atenção. Não perda! Hoje, terá uma votação. Para falar agora e comunicar com os moradores do condomínio, com vocês, o nosso deputado. No momento, na realidade, no momento, queria falar-me pra vocês. Pior do que tá, não fica. Por isso que o meu voto é na Sãozinha. Votarei nela. Por isso que Sãozinha é uma bestada. Ela é uma pessoa que ela gosta de animais. É verdade, eu tô coelha! Vamos coelha, Sãozinha, pra ganhar. Bora, pessoal, que a eleição vai terminar e quem for fazer discurso, faça curtinho, assim, que nem coisa tem bacurinha. Calma, 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 calma. Que quem vai falar por mim é a pessoa, tá, querida? Que tem a minha procuração, que é... A quenga béa! O quê? Me chamaram? Não! É que eu tava procurando a quenga do cocu, que me dá sorte. E não achei, mas eu vou falar assim mesmo, viu? Eu vou pronunciar assim mesmo, viu? Isso, dona Santinha! É isso aí, vó! Fala! Fala, vó, fala. Fala, como é que foi pra ir? Pode falar pra essa mulher que a senhora tá vendo aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Ô, Glória. Segundamente... A quem? A minha família. Ok, vó. Os meus netos. Rony Clayson. É ele. Rony Vó. Rony Valdo. Então... Rony Valdo. E... Maria da Conceição, sozinha! A xolinha! A porca. Eleita! Eu vou botar pra torcer! Pra torar! Torar! Isso, vó! É, é, é. Botar pra torar. É verdade, é verdade. E tem mais uma coisa, peraí! Tem mais uma coisa. Quem não votar em mim, que vá lá pra baixa da égua! É verdade! É verdade! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! O Brasil está com você, Santinho. Ih! Acabou. Acabou? A chapa só funciona na boca da Santinha, porque essa outra aqui, corta pra essa outra, não faz nada. Não, mexa na câmera. Não faz nada. Então vota em mim, toma a coisa certa, entendeu? Já tá no papo. Acabou! 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 Então vamos fazer uma corrente, gente. Vamos. A votação tá vindo. Vamos fazer uma corrente. Vamos fazer uma corrente. Vamos fazer uma corrente. Estão processando aqui. Ai, meu Deus! Tá apurando, tá apurando. Rufem os tambores. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quem vai ler o resultado é a Missy Crato 1988, Sivirina. Tá bem conhecida como My Love. E é isso, Sivirina? A pessoa que ganhou foi... Silvana! Ai, meu Deus! Minha nota é cheia! Minha nota é cheia! Não é possível! Eu ganhei! Acabou aqui, ó. Mamata, Sanzinha. Tá doida! Entendeu? Pra começar, viu? Vamos aqui voltando pra posição. Mas eu tava pensando nisso agora mesmo. Que coincidência. Isso é baixa. Olha, olha que mulher baixa. Bate luz. Bate luz. E o que a gente vai fazer agora com a festa da vitória? Distribua a camisa. Me dê as camisas. Vamos... Vamos pelo menos fazer a festa da derrota, né, pai? É! Aí sim! Mas pelo menos a gente tem a nossa festa, né, velho? Tem uma festa. Não é uma festa que se diga, nossa, meu Deus, calcinha preta vai tocar. Mas... Mas tem festa. Tem festa, né? Se não estiver gostando, meu amigo, pegue o beco daqui. Porque toda essa festa aqui que eu organizei faz parte de um pacote de liçãozinha. Meu pacote mesmo ou não, meu amor? Que o combinado era que você me fizesse ganhar. Tudo bem. Olha que eu nunca pensei que aquela cobra pudesse ganhar. E ainda disse que a cobra ia fumar aqui dentro, mano. Fumou mesmo. Pode! Toda vez a gente nunca ganhar dinheiro, nunca rechegar a forma. Braguinha! O que é que tu tá fazendo aqui, Braguinha? Vem anunciar o pronunciamento da senhora excelentíssima síndica eleita popularmente pelo povo. Eita! Dona Silvana! O que ela vai fazer aqui? 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 Condominianos e condominianas. Ela pensa que é um planeta. Se é para o bem e felicidade geral do condomínio, diga ao povo que vou. Vai? Vai pra onde? Se você não for, só você não vai, vai? Braguinha, o que ela está querendo dizer é que ela não vai ser mais a síndica? É isso? A eleição foi anulada porque Dona Silvana tava derrindo o condomínio. O que? Dever não. Atrasado. É diferente. 10 anos atrasado. Olha aí, rapaz! Ela tava dando lição de moral na gente, estava deformando aquela senhorinha ali. Defomando a nossa irmã. Você é... É uma estalonatária! É isso! Corrupta! Condida! E conforme está tudo, quem deve não pode assumir! Não pode! Ah, Velitão vem cá, peraí que eu não tô entendendo mais é nada! Peraí, Velitão, ela tá desistindo do cargo, é isso? Na verdade, eu vim aqui renegociar minha dívida com a síndica. E falando em síndica, eu sempre te admirei, essa personalidade forte, essa pessoa maravilhosa. Alguém já disse pra senhora, dona Santinha, que a senhora tá linda? Chega de conversa fiada, vai embora que é sua praça! Ela tá querendo aplausos! A senhora é linda! Calma, Natália! Calma, Natália! Calma, Calma, Calma! Calma, Calma! Calma, Calma! Quer dizer então que a chapa Santinha ganhou! Ganhou! Então, eu tô tendo dinheiro! 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 Não é minha namorada! Mas poderia ser! E aí, Aramel? É, meu filho! A namorada tá aqui do outro lado, rapaz! É com você mesmo, preguiçozinho, que eu queria falar, viu? Bora, levanta pra trabalhar! Bora, 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 bora! Eu não te disse, Aramel! Eu te falei como era! É pra gente, é tudo desse jeito! Meu amorzinho, minha florzinha de cactos! Você não me dá um beijinho quando você chega! Você tá muito agressiva comigo, cara! Meu amor, comigo é assim! Se não for pra comer, eu nem esquenta! Olha! Viu? Bora logo, bora logo trabalhar com o meu negócio é trabalhar! Tem que ter disposição aí, hein, mano! Tá faltando! É, eu tenho disposição, meu filho! Só que hoje eu estou com disposição de ficar no sofá, abraçadinho de coxinha! Ai, graças a Deus! Ei, você aí também, viu, outro vagabundinho pá! Venha-se embora os dois pra trabalhar! Vamos embora! Miserra! Eu não posso ter muita pressão não porque a molinha lá atrás, ó, tá solta! Tô ticando todo dia aqui! Vocês parem de me enrolar, viu? Venha-se embora os dois que vão os dois lá pra Itaquera arrumar aquele cabaré que vocês deixaram lá! Cabaré? Aí chama nós dois! Chama nós dois de vagabundo como se desse pra dois vagabundo limpar um cabaré! Eu disse como era, né, Aramel? Você sabe como é que é? Eu falei do jeito que eu falei! Olha aí como são as mulheres! É, mano, as minas, tem umas minas que são treta mesmo! Eu mesmo tive uma mina, mano, que ela sumiu do nada! Mentira, Aramel! Ela tava doida! Sumiu por quê? Eu não sei, eu sei que um dia eu acordei, olhei lá na geladeira, tinha um bilhete assim, ó, acabou tudo! Eu abri a geladeira, tava cheio de comida! Vai entender essas minas, mano! Que coisa mais linda! Reunião familiar? É não só familiar, como amorosear, você, minha linda Iá, irmão, nós somos o quê? Irmões, dê um dinheirinho pra ajudar a nossa bodeguinha! Eu posso ajudar vocês! Ajuda? Olha aí, Cleice, as coisas melhoram! Vai dar certo! Minha filha, se for patrocinar um outdoor da bodega, eu quero sair no retrato! Pronto, tá aqui, ó! Olha, rapaz, e é de comer isso aqui? Isso aí é um cartão de visita, porque é isso aí! Família, é pra essas coisas, menos pra dinheiro, rapaz! Ô, maninha, ajuda a gente aí, o negócio tá ruim pra gente, cara! Ainda mais agora, meu Deus! Que eu tô nessa situação, ó, 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 periclitante! Vocês acreditam que hoje eu tive que comer um brioche amanhecido? É melhor do que amanhecer com o brioche comido, né? Tá querendo me meter não, mas já me metendo aqui, né, que esse negócio é meu? Isso aqui é um cartão de visita, amiga? Isso aí é o cartão do chefe, que é meu amigo, que também, além de chefe, ele é crítico do jornal O Diário da Pauliceia. Outro chefe vai vir aqui pra dentro? Outro chefe? Já basta... A chefa da Azefa que quer mandar da gente, eu chego de chefe! É gênife, cacete! Ó, eu posso ajudar vocês! Eu já tive chefe, eu já tive muitos! Tu não é milionáriozão, bichão, como é que tem o teu chefe com isso aí? O Aramel teve muitos chefes, mas chefes de cozinha que trabalhavam para o Aramel em vários dos seus restaurantes. Ele é muito rico! É, mano, nós é chique, né, mano? Ah, sim, já achei que tu tinha sido empregado! Fia, não tem como um rapaz desse presente, um rapaz desse jamais ia ser pobre, né, fia? Gente, é o seguinte, se o Pierre Eiffel gostar da comida de vocês, ele vai divulgar no jornal e aí, meus amores, vocês vão sair definitivamente do anonimato! Minha gente, essa é nossa chance! A gente precisa cozinhar um negócio pra esse homem aí pra gente sair do anonimato! Oi! Tive uma ideia? Uma ideia, Cleitinho? Uma ideia? Qual é a ideia? Sabe qual? Este rapaz já trabalhou com vários chefes! Sim! Então ele sabe comandar as pessoas! Comandar! Por que que a gente não contrata este rapaz? Estava pensando agora nisso! Para nos ajudar na nossa comida, já que ele sabe... Peraí, vamos devagar, né, mano? Porque assim, de comida eu só entendo mesmo de marmita, né? Marmita? Meus amores, Aramel entende de marmitas, sim! Marmitas gourmet... Gourmet! Que eram as especialidades! Ah, menino, eu tive outra ideia agora! Qualquer ideia? Ó, você ser o mais ricão, né? Um ricão desse nunca deve ter provado uma marmita gourmet! É claro que chefe não vai comer marmita! Quem come marmita é os peões do chefe! É jumento! Você é abestado, rapaz! Tu não pegou a ideia que ela falou? Ela tá dizendo que como o cara é rico, nunca comeu marmita! De repente, ele come a marmita, pensa que é uma... uma inguaria! Ah... Pode ficar rico! Milionário! Bill Gates! Macostroft! Quechapelri! Ai, meninos, tá bom! Eu deixo o Aramel vender os seus serviços de consultor sênior de culinária, né, meu amor? E garanto pra vocês, viu? Não vou cobrar caro, não, tá? Precinho, ó, de família! Também se o homem aí, o homem ricão, pagar pela comida da gente, a gente vai ter dinheiro pra pagar! A consultoria da Aramel vai dar certinho! Ah, mas meninos, lembrem-se que Aramel vai ser apenas o consultor, tá? Vocês precisam contratar um chefe! É verdade, a gente tem que pensar logo nisso! Chefe, chefe! Sabe o que a gente pode cozinhar? Planta assada! Planta assada? As espadas de São Jorge, que eu plantei lá no escudo do Minho, tão tudo assada! Vocês sabem onde é que eu encontro protetor solar? Quem sabe dessas coisas é a Severina! Mas Severina, meus amores, não tá em casa, não! Só chegou pra mim e avisou que tava saindo numa excursão de domésticas pro Guarujá! Guarujá! Vem, meu amor, vem aqui mexer no meu canal! Ah, esse televisor aí eu conheço, meu filho! É aqueles de tubo, sabe? Vixe! E ele está entubando todo mundo por aqui! Eu mesmo, não! Mas a minha, ele não entuba, não, viu? Deus do livre! Que eu tô de olho! Não entuba mesmo! A senhora tá o quê? Não entuba mesmo! A minha, não entuba! Eu tô de olho! Vale, meu Deus! O seguinte é esse! Agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão atrás desse chefe que é pra cozinhar esse negócio pra gente e a gente ficarmos ricos! É, o que é isso? Nós não somos sócios! Sócios é tudo meio a meio! Os problemas também, nega, tem que ser divididos! Meio a meio, coisa nenhuma! Caso você não se lembre, eu sou majoritária! Eu tenho 51% dessa empresa! Eu tô vendo dois! Ai, sai, menino! Ai, rapaz! E vocês são meus submersos! Então eu, por votação maioritária, decido que vocês que vão atrás do chefe, né? E ó... Miserá! Se virem! Miserável do trabalho! Escravidade com os outros! Miserá! E não demore, não! Ei, você tem que me ajudar também, cara! Só tem uma ideia! Uh, papai! Eu vou ser o empregado wi-fi! Tecnológico, sim! Não! Aquele que não precisa estar perto pra ninguém ver! Não, não tem! Não, não! Ei, você vai me ajudar sim! Eu vou me embora, Cleio! Você vai me ajudar sim! Mortinho! Você não tá ficando doido! Vixe, menino, eu não almocei! Ainda já tive uma indigestão dupla! É, Severino, tá por aí? Que cheiro é esse? Você tá sentindo o cheiro? Não foi eu não, não foi eu não! Cheiro bom, rapaz! Cadê? Ah, deve ser da minha marrita aqui! Ah, de comida! Mas nem rei não, que só dá pra mim e Severino aqui! Sim, eu não vou roubar não, rapaz! Isso aí não! Eu quero saber o que é que tem dentro! Ah, isso aqui é uma mistura balanceada, rapaz! De dobradinha gratinada! Com buchada, sarapatel, fava, miolo de capão! Adorei! E tudo refogado na cachaça! Que é pra poder matar os micróbios! Ô, negão, me diga uma coisa! Foi tu que fez essa delícia? Não só fiz! Mas com esse prato aqui, esse dito prato! Eu ganhei foi um concurso na festa do corno com fastidão! Ele ganhou um concurso, Cleio? Esse rapaz aqui pode ser nossa salvação! É ele! Não, senhor! Não, não, não! Não me meta de sair não, que eu não quero com raça não! Tô fora, hein! Tô fora! Ô, Xuxuxuxu, o que foi, rapaz? Vocês querem me meter em outra trapaceira de vocês? Ô, Braguinha! Se você for nosso chefe, você vai nos ajudar! E se o gastronomo lá gostar da tua comida, nós vamos faturar, vamos ter cliente! Ajude nós, pai! Quebra esse galho, faz nosso nome! Mas não vai dar não, porque eu não posso abandonar a portaria e hoje eu tenho que sair com Severina! Nós temos, assim, um processo pirotécnico! Meu Deus, ele quer bem dizer que o pirotécnico dele presta ainda! Morreu! Isso na magote abestada! É que eu prometi pra ela que a gente ia soltar umas bombas pra relembrar o São João do Nordeste! Show a cabeça de caixa d'água de dois mil litros! Ajude nós! Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a receita com vocês, vou escrever, passar limpo, depois entrega! A receita? Até uns cucos de grudo que nem você faz! Não, pelo amor de Deus! Agora deixou em mim que o Severina não deve estar morrendo, rapaz! Ele deixando a receita... Se ele deixar pra gente, já era! Nós faz! Sabe o que a gente quer fazer agora? Não, não! Nós temos que decidir na sorte! Na sorte! A sorte é justa! Então vamos no mamãezinha! Vai! Mamãezinha disse que eu escolheste este daqui! Eita! Mas como eu sou teimoso, eu escolheste... Tá? Toma! Três polenta lá, tá, tá! Cebola e a bebe, a bebe, a rola e a lá! Cebola! Ô, velho! O cara escreveu isso aqui e foi com os pés, foi? E aí, cunhado! Como é que tá o esquema aí? Tá quase tudo pronto! Que cheiro estranho é esse, mano? Mano, eu tô fazendo do jeito que o nosso consultor... Tem aqui as coisas divinas! Tu não pediu? Botei o ingrediente divino que você pediu! E o que que você colocou? Amendoim! Nesse instante, botei! Ô, mano, você tá seguindo a receita do Braguinha, mano? Eu tô seguindo tanta receita de Braguinha que a receita também tá me seguindo de volta! Mano, você se liga porque daqui a pouco, por aquela porta ali, ó, vai chegar um cara aí que ele é bam-bam-bam das culinárias, mano! Ó o pesado, ó o pesado! Preparado! E aí, meus amigos? Alguma coisa de boa que preste rolando por aqui? Tudo sobre controle, estou seguindo as normas do nosso condutor aqui! É consultor, né, mano? Só não tô entendendo esse negócio aqui de perfumaria! Defumado! Isso aqui é coisa de rico, meu amigo! Deixa de ser besta! É porque rico gosta de comida com gosto de fumaça! É, isso daí já foi coisa da sonzinha, né, pra deixar o prato assim mais chique! Ela tá ali me ajudando na consultoria, mano! Mostra como é que é! Mostra pra gente aqui! Aqui, eu já trouxe o carvão, rapaz! Bota aqui! Rebote aqui um pouquinho! Bota! Aí, ó! Oh! Agora tá defumado! Vai ficar bom! Será que fica bom? Quer provar, bebê? Peraí, peraí, mano, que eu vou lavar as mãos! Peraí! E cheio de frescurinho, né? Vamos pegar micrópios! O chefe chega! Que hora no chefe? O chefe ainda não chegou, mas a patroa tá aqui, hein? E aí, a comida tá pronta! Mais do que pronta, minha filha! E outra coisa, cadê paiinho? Vocês disseram que ele era o chefe? Quem foi que cozinhou isso aí? Nós! Nós mesmo! Ele deixou a receita pra gente e nós só fizemos fazer! Não tem problema! Como é que vocês fizeram essa comida, minha gente? Como é? Nós vamos lhe dizer na base do repente! No repente, você vai saber a receita! Porque você merece nossa chefe, Zefa! Preste atenção! É um punhado de São Paulo e o Nordeste misturado! Só com dinheiro a Danilo, um prato vem arriscado! E veja só, essa receita não tem como dar errado! Com o Clecio e o Vadinho ou a dupla de caba mágica! E bota um pouco de dureza, fome, esperteza e carinho! É risada, com certeza! É só mexer direitinho! E um punhado de São Paulo e o Nordeste misturado! Só com dinheiro a Danilo, um prato vem arriscado! É com o punhado de São Paulo e o Nordeste misturado! Só com dinheiro a Danilo, um prato vem arriscado! Vamos pelo menos provar antes pra ver se você gosta de praticar! Vamos experimentar! Vamos experimentar! Bonjour! Vou pra onde! Vou pra onde! Eu vou pra onde! Eu vou pra onde! Eu vou pra onde! Não, rapaz! Eu vou pra onde! Eu vou pra onde! Eu vou pra onde! Ah, que prazer! Ah, seu Pierre Eiffel! Que prazer em ter o senhor aqui no nosso estabelecimento! Eu adorei ter vindo! Eu adoro essas coisas rústicas! Ai, que coisa linda! O senhor que gosta tem mais duas coisinhas rústicas aqui. Deixa eu lhe apresentar. Ó, esse aqui é o Clayson e esse aqui é o Vadinho. Os nossos ser chefes. Que prazer! Toca aqui, velho! Ó, o caminhão do leite! O que é isso? O que é isso? Nini! Nini, desculpa, não. Que horas passa o caminhão de novo? Tá na nossa, viu? É bom, rapaz. Ai, esse aqui é o Aramel, nosso consultor. Vem, Aramel. Ai, que delícia! Que é isso, mano? Não! Que delícia! É a comida supervisionada pelo senhor, foi o que eu quis dizer. Ah, prazer aí, hein, mano? Não, satisfação. Prazer é outra coisa, né, meu filho? Ai, porque a gente não vai sentar. Ah, sentar. Adoro sentar. Vamos sentar. Vamos sentar, Aramel. Faz as honras, senta do mesmo lado. Tô bem aqui em pé, tá, mano? Tô legal aqui. Tu tem que ajudar nós, negão. Olha só o que custa, velho. Só sentar dentro. Senta. Senta, senta, senta. Ei, e ele tá pedindo pra sentar do lado. É muito melhor você sentar... Sente do lado, rapaz. Sente do lado. Ele tá pedindo do lado. Senta, Aramel. Ai, aproveite. Senta. Senta pra ganhar 20, hein. Bom? E o menu? Hein? Que isso, mano? Que papo é esse pra cima de mim, mano? O menu? Não é o menu, não. Aramel cardápio. Claro, seu Pierre. Ah, merci beaucoup, espetinhos. Coração, salsichão. Adoro salsichão. Carne, fango. Mas como se chama o prato? Não precisa o senhor chamar. A gente leva até o senhor. Não é isso que eu tô falando. É que todo prato tem um nome. Às vezes o prato tem o nome do chefe. Todo prato tem nome? Tem nome. Tem. Marmitar. Marmitar. De chifre de boi. De chifre de boi. De chifre de boi. De chifre de braguinha. Ah, pesante. Seu Pierre, eu tive uma ideia aqui. Qual ideia? Em vez de o prato vim, é chique. Agora na Europa tá bombando. O senhor ir lá. Claro que eu vou. Vim pra rua. Eu acho inusitado. Uma coisa maravilhosa. Eu vou. Aqui, olha. Aqui está ele. O nosso prato. Pei, Douglas? Não. O cheiro me dá um pouco de sono. É isso aí. A gente pensou em um prato de canção de Niná pra relaxar esse povo coisado que vem tanto coisado da cidade grande pra ficar relax. Que lindo. Obrigado. Que lindo porque é um prato que pensa no social. Sim, claro. É um prato que pensa nas pessoas. Viu? É um prato muito legal. Você pode cheirar, ver perto. Experimentar. Tenho bem. Posso abrir? Caia de boca. Não, o quê? Eu abro para o senhor. Aqui está. Mas o senhor aprendeu francês com uma rapidez. Ai, ai. A gente pega o sotaque rápido. Meta a cara. Meta a cara. Meta.